E cada uma de vocês vai compartilhar. Ok, boa noite. Sou Ana Beatriz, sou docente da Unifam. Vou ser monitora nessa noite, né? De vocês, estou aqui à disposição. Qualquer coisa pode mandar para a gente aqui no chat. Temos a Ana Bacelar também, ela vai ser a nossa monitora. Qualquer coisa, ela também está à disposição. Boa noite, professor Vinícius. Vamos começar a nossa mesa redonda, né? Boa noite. Psicologias em movimento. E eu vou apresentar o professor Vinícius e ele vai dar continuidade, tá? Nas apresentações dessa mesa. Professor doutor Vinícius Novaes de Andrade. Doutor em psicologia na PUC, com período sanduíche na Universidade de Porto, Portugal. Possui estágio pós-doutoral em psicologia e coordenador do curso de psicologia do Centro Universitário Alfredo Nasser, Unifam. Coordenador do Núcleo Interdisciplinar de Extensão e Pesquisa em Psicologia, MIEPSI. Editor-chefe do período Psicologias em Movimento, vinculado à mesa da instituição. Muito bem. Ana, muito obrigado. Novamente, muito obrigado a você. Muito obrigado a outra Ana. E muito obrigado também a Jéssica Dias, que está fazendo ali a nossa comunicação em Libras. muitas, muitíssimo obrigado, tá? É importante cada vez mais que tenhamos maior acessibilidade nas nossas comunicações. Olha, é difícil começar, né? Assim, mas... E eu vou permanecer de máscara, porque eu estou no meu ambiente de trabalho, tá? Peço licença para vocês em relação a isso. Para mim é uma alegria imensa, né? De estarmos hoje, dia 26 do 8 de 2021, reunidos e reunidas, né? Para falarmos um pouco, né? Para eu apresentar a vocês um novo periódico de psicologia no estado de Goiás. Então, para mim é um prazer imenso. Certamente, todos os professores e professoras que aqui estão, alunos e alunas da Unifam, sabem que esse trabalho é um trabalho construído a muitas mãos, e a muitas cabeças, e a muitos corações. Então, eu vou projetar aqui alguns slides, né? E aí eu vou ir mostrando para vocês como funcionará a nossa atividade de hoje, tá? Eu vou funcionar como o mediador da mesa, ok? Deixa eu projetar aqui um slide. Vocês conseguem enxergar? Sim. Sim. Muito bem. Então, a minha fala, né? Primeiramente, vou deixar aqui do lado, aqui, ó, algumas câmeras ligadas para eu ter interlocução. Porque sem interlocução eu não consigo. A Ana Tereza, que está ali na minha frente agora, ó. E Jéssica Dias. Muito bem. Então, conforme a Ana Beatriz me apresentou, né? Eu sou o professor, doutor Vinícius Novaes e Gonçalves de Andrade. Atualmente, eu coordeno o curso de Psicologia do Centro Universitário Alfredo Nasser, Unifam. E, ao longo de dois semestres ou mais, eu e outros professores temos nos debruçado bastante sobre um projeto muito inovador, né? Muito interessante, importante, relevante, para o campo psi, né? Para os estudos da psicologia, enfim, para o campo das ciências psicológicas e para a prática profissional da psicologia de uma forma geral. Que é a inauguração de um periódico, né? Um periódico voltado para a publicação de textos, né? Que versam sobre psicologia e, né? Áreas e temas que tangenciam a psicologia. Então, primeiramente, antes de qualquer coisa, né? Eu costumo ser muito grato, né? Nas minhas relações interpessoais. Então, antes de qualquer coisa, eu quero agradecer ao CRP, Conselho Regional de Psicologia 09, pela oportunidade ímpar, né? De promover esse evento que, para a gente, é tão importante, né? É tão enriquecedor e de tantas possibilidades. Então, eu quero agradecer, assim, nominalmente mesmo, né? Pessoalmente, as pessoas do meu colegiado, que trabalham comigo e que estiveram participando das atividades anteriores à de hoje, né? Então, eu quero muito agradecer ao professor Kessler, professor Kessler Mariana, ele é professor de língua portuguesa aqui na instituição, professor de língua inglesa, professor Alexandre Castelo Branco Eremio, o nosso supervisor de estágios em psicologia, fizeram uma oficina brilhante, né? Que fala sobre... Falou sobre a redação de documentos psicológicos e a importância da língua portuguesa nesse processo todo, né? Então, meu muito obrigado. Ontem tivemos também uma mesa redonda fabulosa com o professor Marcial Elias, que é do curso de farmácia aqui da instituição e que agora está também no nosso curso, professor doutor Gleiton Nunes de Azevedo, exímio professor, exímio companheiro, né? De trabalho, professor Bruno Fiusa, que teve ontem uma participação tão importante, né? Tão relevante, tão diferente daquilo que a gente está habituado a assistir, né? Hoje nós temos na nossa mesa, né? Professora Ana Tereza Dias Vazes, né? De quem eu sou, falo, isso não é segredo pra ninguém. Professor Leonel Cartoso dos Santos, recém-chegado também no curso. E, novamente, professor Gleiton, né? E faço uma leitura de apresentação, né? Só que, antes disso, eu também gostaria de fazer alguns outros agradecimentos, né? Eu tenho o prazer e o privilégio de trabalhar em uma instituição que me apoia nas minhas decisões, que me sustenta, né? Naquilo que eu projeto, naquilo que eu proponho. Então, eu sou muito grato ao Centro Universitário Alfredo Nasser por topar a maior parte dos trabalhos, a maior parte dos projetos que eu, nas minhas loucuras e nos meus devaneios, juntamente com os meus professores, propomos, né? Em prol de um processo formativo de excelência para os nossos alunos. Isso é uma realidade. Cada vez mais, né? E sempre temos trabalhado para que o nosso processo formativo seja, de fato, um processo formativo de excelência. Então, se não fosse a Unifam e se não fosse o corpo diretivo da instituição, nós não estaríamos aqui nessa noite de hoje, né? Para apresentar sequer a capa desse periódico de psicologia que é tão importante para a psicologia goiana e para a psicologia brasileira, tá? Então, eu quero agradecer ao professor Alcides, o reitor da nossa instituição, o professor José Carlos, vice-reitor, o professor Carlos Vichiat, nosso pró-reitor acadêmico, o professor Luiz Antônio de Faria, nosso pró-reitor de relações institucionais, o professor Divino Eterno, pró-reitor de desenvolvimento, o professor Leandro, do financeiro, o Marcelo, da controladoria, o Wallace, pró-reitor jurídico, o professor Cláudio, da extensão e do apoio estudantil, e diretamente falando acerca da nossa editora, da editora Alfredo Nasser, agradecer imensamente aquela que topou com muita veemência e defendeu a importância desse periódico, a professora doutora Michele Giacometti, o Peterson, editor assistente, as bibliotecárias, né? E também o Clayton Nascimento, que é o responsável pela capa do nosso periódico. Então, esses são os meus agradecimentos. E eu passo agora a leitura de uma... daquilo que será, né? a apresentação que constará no site, né? Do nosso periódico, né? Então, vamos lá. Estamos no ano de 2021, um momento social, econômico, cultural, histórico e sanitário, em que muitas pessoas, inúmeras pessoas, vivem os efeitos da pandemia por Covid-19. Um momento em que forças reacionárias buscam descredibilizar o conhecimento científico e a academia. No bojo desses acontecimentos, emergiu como uma forma de resistência na materialidade desse tempo histórico a revista científica Psicologias em Movimento, no âmbito do Instituto de Ciências da Saúde do Centro Universitário Afredo Nascimento. O nome Psicologias em Movimento, sugerido pelo professor doutor Vinícius Andrade, votado em colegiado, buscou inspiração na compreensão das ciências psicológicas como campo de conhecimento plural em teorias, metodologias e instrumentais. Também na multiplicidade de possibilidades da prática profissional da psicóloga, do psicólogo. O apreço pela palavra movimento teve inspiração no clássico livro organizado em 1984 por Silvia Tatiana Maurer Lani e Vanderlei Kudo, um livro intitulado Psicologia Social, Um Homem em Movimento. Mais especificamente, no próprio texto de Silvia Lani, nesta obra, intitulado Psicologia Social e uma Nova Concepção do Homem para a Psicologia. Quando dá a oportunidade da defesa do argumento de que o ser humano é social, histórico, cultural, econômico e constituído por essa materialidade na sua própria subjetividade. O nome e a capa do periódico Psicologias em Movimento também tiveram inspiração no clássico livro Psicologias organizado por Ana Mercês Baiebock, Odair Furtado e Maria de Lourdes Trassi Teixeira. A capa do Psicologias em Movimento ressalta as diferenças, o movimento, o trânsito, a fluidez e a pluralidade de cores e texturas. Trata-se de um periódico da área da psicologia, mas que contempla a interdisciplinaridade. Com ocorrência semestral, recebe manuscritos produzidos no âmbito das psicologias e de temas barra áreas que a tangenciam, confirmando e disseminando os princípios fundamentais da profissão da psicóloga e do psicólogo. Dentre eles, o artigo, o princípio primeiro, o psicólogo baseará o seu trabalho no respeito e na promoção da liberdade, da dignidade, da igualdade, da integridade do ser humano, apoiado nos valores que embasam a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E no princípio segundo, o psicólogo trabalhar a visão promover a saúde e a qualidade de vida das pessoas e das coletividades e contribuirá, isso para nós é fundamental, para a eliminação de quaisquer formas de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. psicologias em movimento, esforços e materializações da psicologia do Estado de Goiás. nosso Estado na disputa pelos discursos da psicologia. E eu finalizo dizendo, te convidamos a fazer parte dessa história. Então, essa é a minha apresentação, escrita por mim, para o nosso periódico. Eu sempre digo nós, porque realmente ele conta com a participação ativa de várias pessoas, inclusive de vocês, que certamente submeterão manuscritos, né? E que serão avaliados, analisados com maior carinho. Esse periódico, ele terá o primeiro volume publicado, eu imagino, que na semana que vem, né? E eu trouxe para vocês, para vocês terem um gostinho, né? Do nosso sumário, né? Quem que participou e que vai constar nesse primeiro volume do nosso periódico. Então, temos um texto que é intitulado Diz que Direitos Humanos e Violências de Gênero, escrito por mim, professora Lenise Borges, da PUC-Guaiaz, e do professor Leonel Cardoso, né? Que é componente, constituinte, participante aqui do nosso colegiado. Segundo artigo, Bullying Escolar e Preconceito, Aproximações e Distanciamentos, escrito pela Tarnadal Bosco, e aqui a gente tem uma coisa que é fabulosa, né? Uma profissional da psicologia escrevendo com alunos, né? Isso é muito bacana. Fabiana Alves Jesus e Matheus Silva. Texto 3, do Fenômeno Psicosomático, Miriam Barbosa, né? De uma psicóloga de Minas Gerais. Número 4, Manejo Clínico, Psicanalítico com Adolescentes, Agna Pereira Dourado e professora Fernanda Romano, também do nosso curso. Capítulo 5, né? O texto 5, Freud e Educação, Articulações sobre o Impossível, da professora Ana Tereza e do professor Bruno Fiuza, ambos do nosso colegiado. Artigo 6, Treino de Leitura por Controle de Estímulos na Clínica Comportamental, do professor Gleiton Nunes de Azevedo, do professor Flávio Borges. O professor Flávio Borges, ele é da PUC Goiás. Texto 7, É possível uma análise comportamental da música? O professor Gleiton Nunes de Azevedo e o professor Eric Rosso Huber, ambos presentes aqui nessa noite. Texto 8, Fatores de Risco para Depressão em Profissionais da Enfermagem. Aqui a gente já percebe, né? Um colorido da interdisciplinaridade, é de uma aluna formanda do curso de enfermagem e da sua orientadora, Tatiane Martins Costa, coordenadora aqui do curso de enfermagem da Unifam. Texto 9, Necropolítica e resistência na pandemia, a educação emancipatória contra a violação dos direitos humanos. Descrito pela professora Márcia Pelar e pelo professor Júlio César Borges, ambos também aqui da instituição. E, por fim, teremos o décimo texto que é intitulado Manifestações Neurocomportamentais da Covid-19, né? A professora Natana Tereza mostrando que, de fato, é muito importante que o conhecimento seja construído a várias mãos, né? Com ela como aquela que conduz, que orienta, e os alunos da instituição Unifam, né? Inclusive, discentes de diversos períodos, participando como autores e autores. Percebam bem que as possibilidades, eu costumo sempre dizer isso, né? Nós oferecemos os instrumentos, né? A forma como cada discente opera com cada um desses instrumentos, aí é uma particularidade de cada um. Enfim, temos aí o nosso sumário. Muito brevemente, vocês terão acesso a esses textos na íntegra, o acesso é gratuito, obviamente. Eu, né? Em nome do periódico Psicologias em Movimento, juntamente com os colaboradores, professores e professoras, agradecemos, né? A submissão dos artigos, né? Para esse primeiro volume. E hoje, né? Vocês terão alguns desses trabalhos que foram submetidos e que serão publicados. eles serão hoje apresentados para vocês, tá bom? Então, pela ordem, né? Eu vou fazer aqui a apresentação dos nossos participantes. Como eu disse para vocês, eu vou funcionar como mediador nesta noite. Temos aqui, então, a professora Ana Tereza Dias Vasques. Ana Tereza, ela é mestre em Psicologia, né? Ana Tereza Vasques, ela é formada em Psicologia pela Universidade Católica de Goiás, especialista em Neuropsicologia pelo Instituto Brasileiro de Neuropsicologia e Ciências Cognitivas, mestre em Neurociências pela UND, Universidade de Brasília, e psicanalista com formação pelo Corpo Freudiano, daqui de Goiânia, e membro também da APOL, APOL, né? de Buenos Aires, e ela é também uma das professoras aqui do nosso curso de Psicologia do Centro Universitário Alfredo Nácer. Além da apresentação da professora Ana Tereza, nós vamos ter também a apresentação do professor Leonel Cartuso dos Santos, que ele é psicólogo, é professor no curso de Psicologia do Centro Universitário Alfredo Nácer, ele é mestre em Psicologia Social pela Universidade Federal de Minas Gerais, o FMG, e o professor Leonel, ele tem interesse, né, em temas como saúde coletiva, intervenções grupais, gêneros e sexualidades, né, gêneros e sexualidades. Ele vai tratar, nessa noite, sobre o capítulo, né, que inicia o nosso periódico, né, que eu disse para vocês lá no no sumário. E também teremos o professor Clayton, Nunes Azevedo, né, que é graduado em Psicologia pela PUC-Goiás, mestre em Ciências do Comportamento pela ONP, com ênfase em Aprendizagem por Controle de Estímulos, ele é doutor em Ciências do Comportamento pela ONP também, com ênfase em Macrocontingências, comportamento de escolha, comportamento do consumidor, economia comportamental e práticas culturais. Professor e pesquisador efetivo da Unifam, com foco em comportamento de escolha e práticas culturais. Possui experiências, isso todo mundo já sabe, né, foi dito ontem, inclusive, possui experiência como cantor, como músico e produtor, né, de eventos, professor universitário, instrutor de relações éticas no trabalho, desde 2008, e é consultor ad-hoc em comportamento do consumidor, né, e é, obviamente, professor aqui do nosso Centro Universitário Alfredo Nassi, professor do curso de psicologia, tá, tanto no curso quanto da da central de estágios. Dito isso, né, quero novamente agradecer pela presença de todos os professores e professoras aqui presentes, né, todos os colaboradores e colaboradoras do Psicologias em Movimento, e agradecer também, né, e de uma maneira muito especial a cada um e a cada uma de vocês, né, que na hora, lá do momento de escolher, né, em qual atividade compareceriam, optou pela nossa, né, então, eu, de fato, agradeço muito pela escolha de vocês, né, e certamente todos os participantes dessa mesa de hoje também agradecem, tá, eu vou passar a palavra, então, para a primeira profissional apresentar trabalhos nesta noite, professora Ana Tereza, professora Ana Tereza, conforme havíamos combinado, nós vamos ter da sua apresentação entre 20 e 25 minutos, acordamos com a Ana Beatriz de que, né, mais próximo do final do tempo, ela emitiria aí um aviso, um sinalzinho para que você não não ultrapasse ou não ultrapasse tanto, né, o tempo. Tá ok? Podemos, então, iniciar essas apresentações. Vocês que tiverem dúvidas, enfim, questionamentos, colaborações, né, alguma discussão, algum ponto de discussão para fazer para a professora Ana Tereza, para o professor Gleito, para o professor Leonel, sintam-se à vontade, eu vos convido a isso, inclusive, deixando a sua pergunta aí no chat, da nossa sala, as monitoras Anas, elas farão esse trabalho de selecionar as perguntas e tenho certeza que teremos uma noite muito agradável e potente, tá bom? Professora Ana Tereza, com você, muito obrigado, viu? Só um instantinho. Vou compartilhar aqui. Tá mudo, não tô ouvindo. Tá mudo. E aí to vamos, E aí to me, tchau. Só um instantinho, pessoal. Meu computador está um pouco lento. Tentar aumentar um pouquinho só o seu volume, professora. Tá. O volume do microfone aqui. Vocês estão conseguindo ver? Sim. Sim. Sim? Sim. Bom, primeiramente, boa noite a todos, a todas. Gostaria de agradecer ao CRP, ao Centro Universitário Alfredo Nasser, a oportunidade de estar compartilhando os nossos estudos, os nossos esforços, uma bela iniciativa da nossa revista. Gostaria de agradecer também a todos e todas que estão aqui participando desse nosso momento. O tema que eu vou trabalhar, que é homônimo ao material que vai sair na revista, se chama Manifestações Neurocompertamentais da Covid-19. se trata de uma revisão bibliográfica que foi feita com alguns alunos da faculdade, o Abimael, o Adriele, o Gustavo, a Isabela e a Isadora, que eu gostaria de mandar um abraço e os meus agradecimentos pela companhia nesse percurso, no nosso grupo coordenado por mim de neurociências. Ok? Bom, então, sem mais delongas... Bom, pessoal, vou começar pela introdução, né? Então, todos nós sabemos do contexto no qual surgiu esse vírus e toda essa pandemia, né? Então, em 30 de dezembro de 2019, um médico oftalmologista chinês chamado Li Wenliang e avisou seus colegas de profissão sobre a iminência de uma nova... Uma nova... Quero que vocês observem bem essa palavrinha, né? Síndrome respiratória aguda grave, ou seja, a sigla inglesa para SARS, né? Tal fato ocorreu na província de Wuhan, na República Popular da China, onde houve, a partir daí, a suspeita de ter surgido o caso índice, ou seja, o primeiro, né? Entretanto, foi em fevereiro de 2020 que a Organização Mundial de Saúde, a OMS, cunhou a sigla COVID-19, né? Que é a junção do CO de corona, do inglês, virus, UVI e disease, né? De doença. E o número 19, evidentemente, que faz referência, né? Há o momento do surgimento em Wuhan, quando foram descritos os primeiros casos da doença, de fato. Seu agente infeccioso é o SARS, né? Que vem de Síndrome Respiratória Aguda Grave, é COVID-2, né? Essa é a nomenclatura advinda do inglês. Ele é um tipo de coronavírus que pertence à família Coronaviridae, da ordem Nidovirales, como nos explicam esses autores aqui, tá? Então, ele é um tipo dos vários coronavírus que já perpetuaram, infectaram a nossa população mundial. A pandemia de COVID-19 nos remonta, então, a um desafio histórico, né? Por quê? Porque, na realidade, a civilização humana sempre conviveu com formas parasitas de vida. Isso nós sabemos, né? Bactérias e os vírus, né? Então, vou fazer um breve percorrido histórico aqui. Então, a febre de Ford devastou a cidade de Atenas, em 490 a.C. A peste de Justiniano amaldiçoou o Império Romano, enquanto que a peste negra, que todos nós conhecemos bem, causada pela bactéria e ursínia pestes, aniquilou um terço da população da Europa, gravemente, né? A mais recente epidemia global foi a gripe espanhola, que foi responsável pela morte de, em média, 20 a 50 milhões de pessoas. Ela é conterrânea da Primeira Guerra Mundial, né? E os motivos para isso ter acontecido, né? São as grandes massas de soldados norte-americanos, juntamente com os parcos-serviços de saúde, na época, uma higiene precária, a má nutrição, os movimentos migratórios entre países e as devastações da guerra, né? Levando a HN1, que a gente conhece, para a Europa em ritmo extremamente regressivo. Bom, vamos falar um pouquinho da estrutura desse vírus, né? O SARS-CoV-2 faz parte do grupo 2B da família beta-coronavírus. Ele pode ser reconhecido como o sétimo componente da família de coronavírus e foi incluído numa subfamília que se chama orto-coronavirinae. São vírus que eles são compostos por um RNA de fita simples, né? E ele, até o momento, ele pode ser classificado em quatro gêneros distintos, alfa, beta, delta e gama. Podendo ser, perdão, contudo, todos eles, todos estes, né? Podem, e assim, a maioria desses gêneros, eles foram encontrados, né? Em mamíferos, né? Mas eles podem infectar outras espécies que não do seu hospedeiro inicial e chegar até nós, evidentemente. Bom, então, na história dos coronavírus, né? Nós tivemos... Pessoal, por favor, desligar os microfones, por gentileza. Um importante coisa errada, se tem a perda, se tem a perda, se tem a perda, se tem a perda. Obrigada. Então, eu disse para vocês, né, que o coronavírus que chegou até a gente, né, de 2019 para cá, ele é um dos que contaminaram as populações, né? Então, outros tipos de coronavírus, né? Foram responsáveis por desenvolver as seguintes síndromes infecciosas, né? A MERS, que é a Síndrome Respiratória Adoriente Médio, causada pelo MERS-CoV, por isso esse nome. A Síndrome Respiratória Aguda Grave, que foi a primeira que deu nome para o nosso, né, Sars-CoV de hoje. Então, é Sars, produzida pelo Sars-CoV. E, finalmente, a infecção pelo Sars-CoV-2, que é o coronavírus que nós temos hoje, né? Que resultou nessa pandemia da Covid-19. Alguns autores vão falar, dizer algumas coisas que eu acho importante relatar aqui, gente, para a gente entender como é que, na realidade, essa contaminação ocorre, né? Dentro do nosso corpo. Então, todos os coronavírus, especialmente o que está nesse momento entre nós, né? Tem a seguinte estrutura, de um spike viral, que é justamente, eu acho que dá para vocês verem aqui, esses espinhozinhos que o vírus tem, né? O envelope, que envolve o vírus, a membrana e o núcleo capsídeo, né? Essas proteínas spike, que eu estou chamando desses espinhos, se projetam, elas saem da superfície do envelope viral, dando uma impressão de coroa, e por isso o nome corona. Então, veja bem, né? Dá a impressão de uma coroa aqui em volta. Os spikes são formados por duas proteínas, S1 e S2. Essas proteínas entram nas células hospedeiras, envolvendo o receptor da enzima conversora, da angiotensina ou ECA2. Os alvos primários do coronavírus são o trato intestinal, não se limitando, entretanto, a esses dois órgãos. Uma expressão considerável de ECA2 foi também detectada em outros tecidos, né? Como coração, rio, endotélio e, claro, o sistema nervoso central, que inclusive é o alvo do nosso estudo. E aí acontece que no sistema nervoso central, quem vai regular a homeostase neuronal, né? A passagem, inclusive, de substâncias, né? É a chamada barreira hematoencefálica, que vai conectar os encéfalos aos vasos sanguíneos, o líquido, o céfaloacidiano e a membrana aracnoide. A função dessa barreira é justamente, como eu disse, de controlar a passagem ou a permeabilidade de forma seletiva nessa membrana, né? Realizando as trocas de elementos aí entre o sangue e o sistema nervoso central. Mas ela tem uma, isso é muito importante pra gente, ela também tem uma função neuroimune, de proteção e imunidade do nosso sistema nervoso, ajustando a secreção de citocinas, prostaglandinas e óxido nítrico. Quando há uma exposição muito grande, né? Do microambiente, ou seja, do sistema nervoso, né? Há essas substâncias neurotóxicas, por exemplo, a citocina, que eu vou falar já já sobre a tempestade de citocinas, provoca uma reação inflamatória, que é o que provoca a infecção e a doença da COVID. Foi possível observar que nos pacientes graves, né? Existiam baixos níveis de citocinas anti-inflamatórias, altos níveis de marcadores inflamatórios e altos níveis de citocinas e quimiocinas que provocavam inflamação, se comparados aos casos leves e moderados. Então, daí surgiu a ideia, e é uma expressão muito comum, de tempestade de citocinas, que seria uma alteração imune inata, uma produção exagerada de citocinas, né? E a gente sabe que uma quantidade muito grande de citocinas no corpo, né? Pode promover danos ao organismo, inclusive no sistema nervoso central, né? Esses danos incluem mudanças no metabolismo dos neurotransmissores, eles vão funcionar exageradamente ou com uma produção baixa, né? Desregulação do eixo HPA, né? O eixo, o trajeto aí do hipotálamo, da glândula pituitária e da adrenal, ativação de microglias, que são células imunes que liberam essas citocinas. Alterações da neuroplasticidade, isso para neurociências é muito importante, né? Além de provocarem modificações estruturais e funcionais no cérebro, né? Não se sabe ao certo o alcance dos efeitos da contaminação da COVID no sistema nervoso central ainda, né? Mas existem alguns estudos nesse sentido. Bom, então eu disse para vocês que é uma revisão bibliográfica, né? Os critérios que nós utilizamos foram artigos científicos completos, sem restrição de idiomas, e busca no período, num período muito atual, né? Muito recente, de março de 2020 até abril de 2021, né? Os critérios de exclusão foram materiais de testes e dissertações, artigos repetidos ou fora do filtro temporal, né? De 2020 a 2021, e que não atendiam, obviamente, ao tema da pesquisa. Os descritores ou palavras-chave foram manifestações neurológicas, as psiquiátricas, neurocomportamentais e COVID-19, e essas foram as bases de dados que nós buscamos, né? Nós encontramos 31 artigos no total, e uma coisa muito curiosa é que desses 31, 28, ou seja, 84% só falavam das manifestações neurológicas. 19 falavam de manifestações neuropsiquiátricas, e apenas 7 de 31 sobre as manifestações cognitivas, né? Dentre as manifestações neurológicas, os achados dessa nossa pesquisa, né? Dessa nossa revisão, encontraram as seguintes manifestações neurológicas. Então, em 28 artigos, né? Nós encontramos essas manifestações. Anosmia ou hiposmia, né? Que está relacionada com a diminuição da capacidade ou a ausência total de sentir o cheiro. Hipogeusia, desgeusia ou ageusia, respectivamente, uma diminuição da capacidade de perceber o paladar, uma alteração do paladar ou ausência do paladar. Encefalopatia, encefalite, encefalomielite, meningite, meningoencefalite, mielite transversa, hipoplasia, miopatia, mialgia, polineuropatia, polineurite, neuralgia, doenças cérebrovasculares, como acidente vascular encefálico, o AVE, né? O AVC, ataxia, bradicinesia, paresia, hemiparesia, hemorragia intracraniana, hemorragia necrosante aguda e a mal fadada, né? Síndrome de Guillain-Barré, além do parxonismo. A maioria delas, gente, são alterações neurológicas, né? A ataxia é uma incoordenação motora, a bradicinesia é uma lentificação nos movimentos, paresia é uma paralisia parcial e a hemiparesia é uma paralisia parcial de um lado do corpo, ok? Também foram relatados, além disso, nas neurológicas, fadiga, boca seca, cefaleia, enxaqueca, náuseas, tonturas, síncope, convulsões, sonolência, distúrbio do sono, alteração do nível de consciência, estupor e confusão mental. Vamos chegar nas psiquiátricas. Vejam que elas são bem menores, né? Foi possível encontrar, né? Sintomas de estado emocional alterado, pânico, fobia, oscilações de humor, transtorno de ansiedade, transtorno do estresse pós-traumático, transtorno obsessivo compulsivo, depressão, mania, transtorno bipolar, agitação, alucinações, confusão mental, desorientação, catatonia, delírio, psicose, esquizofrenia, anorexia, ideação suicida e o suicídio de fato. E por fim, né? Não menos importante, né? Para neurociências é muito importante as manifestações cognitivas, mas olha o tantinho aí que apareceu, né? Em sete artigos apenas, perda de memória, declínio cognitivo, comprometimento cognitivo leve, né? O comprometimento cognitivo leve seria algo como, ele pode ser uma pré-demência, né? Não constitui ainda como um processo demencial, mas ele tem algumas características de rebaixamento cognitivo de algumas funções, como por exemplo a memória, atenção, doença de Alzheimer, Parkinson, esclerose múltipla e déficit de atenção. Bom, vou partir para as considerações finais. Então, os objetivos foram alcançados, nós conseguimos encontrar, né? Esses dados todos, mas percebemos realmente que as consequências neurológicas, né? Elas estão em maior número do que as alterações relacionadas aos transtornos mentais e aos distúrbios cognitivos, né? Não sabemos por que tal fato ocorre, mas podemos conjecturar que talvez seja pela falta de maior interesse acadêmico no estudo de inscrição dos demais itens com menor porcentagem, ou seja, alterações cognitivas e neuropsiquiátricas, ou também pelo fato de que os sintomas mais imediatos da contaminação pelo vírus se refiram mais ao trato respiratório, ao gastrointestinal e principalmente à capacidade do olfato e do paladar. Quero comentar uma coisa com vocês aqui, quando nós finalizamos esse trabalho, os artigos que nós buscamos, eles não mencionavam a variante delta, né? Que a gente sabe muito bem que tem algumas características muito peculiares, né? Como, por exemplo, não aparece tanto essa alteração do olfato e do paladar. Uma outra hipótese é a de que as alterações psiquiátricas ou cognitivas, elas levam o pessoal a um tempo maior para se manifestarem, né? Então, nós estamos frente aí a uma possível crise, né? Com relação a essas alterações psiquiátricas e cognitivas, né? Então, nós, enquanto psicólogos, neuropsicólogos, psicanalistas, ou seja, nós teremos muito trabalho pela frente, né? Se assim o for, essa hipótese última, com maior urgência se fazem necessários esforço a nível mundial em direção à investigação de como a COVID pode atingir em curto, médio e longo prazo os outros sistemas do organismo, a fim de prever a evolução de possíveis sintomas, mesmo após o período crítico da doença, além de promover programas de tratamento precoce, conduzindo a um melhor prognóstico ou evolução do quadro. Tendo em vista que a pandemia, na atualidade, ainda segue em curso, né? A humanidade, principalmente a comunidade científica, tem um longo caminho pela frente, um caminho desconhecido, não sabemos o que virá ainda na luta contra a COVID-19. Estudo de monitoramento longitudinal, ou seja, ao longo do tempo, de pacientes com sintomas leves, moderados ou severos, ainda sob recuperação, são indispensáveis, mas também estudos sobre aqueles que já se recuperaram da doença. A observação de como essa afecção se exprime, mesmo após o período de severidade ali, o período crítico, é de grande valor, já que não conhecemos o alcance dessa patologia ao longo do tempo. Vale considerar ainda que como a dimensão dos prejuízos psiquiátricos e cognitivos ainda é indeterminada e como nós vimos relativamente pouco estudada, ela pode atingir não somente o paciente, mas também todo o seu entorno, seus familiares e todo o agrupamento social. Isso é muito importante da gente levar em consideração. existem poucos estudos considerando isso. Assim, é possível que haja um contingente maior ainda do que a princípio imaginávamos de pessoas em sofrimento devido aos efeitos da pandemia, para além dos pacientes. não vamos longe. Quantas pessoas estão sofrendo, a gente vê isso nos nossos consultórios, atravessando lutos de entes queridos que faleceram. E é sabido que o sofrimento emocional, isso aqui é um dado importante, gente, o sofrimento emocional e os transtornos mentais, eles podem, olha que coisa, esse ciclo, eles podem favorecer e aumentar chances de um processo neurodegenerativo cerebral. Então, essas pessoas em sofrimento emocional e com transtornos, elas podem desenvolver alterações cerebrais, como por exemplo, demências, ou aumentar a chance de desenvolvê-las no futuro. Este é um risco, então, que não se limita somente aos pacientes que foram acometidos pela doença. Bom, o sistema de saúde em sua totalidade tem um grande desafio nos anos que se seguirão ao surgimento da primeira, desde o surgimento da primeira pessoa contaminada pelo coronavírus em Wuhan, na China. Então, quando eu estou falando do sistema de saúde, eu falo de mim, eu falo do sistema, digamos, do SUS, mas eu estou falando também de cada um de nós, gente. Nós fazemos parte de um sistema, de uma comunidade, né, de saúde. Estou falando também dos estudantes que vão, né, receber esses casos. Extensos esforços serão necessários no sentido de acolher e atender uma possível demanda de casos futuros que exijam mais atenção no que tange aos transtornos psiquiátricos, aos acompanhamentos de alterações cognitivas, além de socorrer os pacientes eminentemente neurológicos, óbvio, né? Para tanto, será imprescindível contar com interesse no estudo e pesquisa mais abrangente sobre a doença e sua evolução, ademais no empenho e a dedicação de profissionais de diversas áreas do conhecimento. Uma abordagem multissetorial, transdisciplinar e colaborativa é recomendável no momento em que vivemos. Somente unindo forças, conseguiremos mitigar os efeitos futuros dessa calamidade, que já levou com ela um número alarmante de vidas por todo mundo, além de deixar tantos outros em situação de luta. Luta é isso aí, gente. Meu ato falho foi maravilhoso. Situação de luta contra a pandemia e situação de luto. Assim, eu termino a minha apresentação. Aqui estão as referências, as nossas referências. Parabéns, professora Tereza, por nos mostrando que o inconsciente não falha. Ainda bem que não. Ainda bem que não. A gente trabalha com isso. Professora, parabéns pelo seu trabalho, juntamente com os seus alunos. Obrigado pela sua excelente explanação. Eu costumo dizer que os efeitos imediatos dessa pandemia a gente já tem vivido. Mas não só desses efeitos viveremos. A gente tem, eu sempre penso assim, nos efeitos imediatos, a médio prazo e longo prazo. Então, nós, que somos do campo das ciências psicológicas, teremos um grande desafio, temos e acho que teremos cada vez mais um grande desafio para acompanhar o movimento desses efeitos da pandemia e no pós-pandemia. Então, o seu trabalho, juntamente com os seus alunos, ele mostra exatamente qual que é o espírito do nosso periódico, da nossa revista, que é o de ser primeiramente ligado à psicologia e totalmente ligado à nossa contemporaneidade. um fenômeno que é realmente emergente. Então, muitíssimo obrigado. Espero que você se sinta desejosa, eu sei que isso é impossível, mas de que você participe cada vez mais no nosso periódico. Tá bom? Então, eu passo, a gente combinou dessa maneira, ao final das três apresentações, abrimos para alguns minutos de perguntas, de debates, enfim, mas eu só queria adiantar aqui uma coisa, professora, esse material será disponibilizado? Se sim, você der um ok. Sim, posso disponibilizar. Ele vai estar na revista, mas ele está em um formato reduzido. Ok. Posso disponibilizar, claro. Perfeito, perfeito. Muito obrigado. Sendo assim, eu passo a palavra, então, para o professor Leonel Cardoso, que vai falar, vai fazer uma apresentação para vocês sobre a questão, talvez um algo bem maiúsculo aí, para dizer, da questão de gênero e sexualidade, e no que se refere à violência vivida por travestis transexuais no Brasil. Tá bom? Professor Leonel, com você, de 20 a 25 minutos, daquilo que a gente já havia combinado, tá bom? Ok. Vocês conseguem me ouvir bem? Ótimo. Pessoal, boa noite a todos e todas. Não dá para começar a apresentação sem agradecer, especialmente ao CRP, não só por abrir o espaço, mas por buscar parceria aí no lugar da formação, isso é muito importante. agradecer também ao curso de psicologia da Unifam, a Unifam de modo geral, parabenizar a professora Ana Tereza pelo trabalho, junto com os alunos e alunas, é muito, é de fato muito contagiante a gente ver professores trabalhando com alunos e publicando, produzindo, isso é muito, isso é muito bacana. Bom, o nosso artigo, ele está intitulado, né, artigo do professor Vinícius, da professora Lenise, e meu intitulado Disque Direitos Humanos e Violências de Gênero, a existência de travestis e transexuais no fio da navalha. De modo geral, o objetivo principal desse artigo é realizar uma análise quantitativa inicial, o inicial que eu estou querendo dizer de estatística descritiva mesmo, de alguns dados de violência cometida... O senhor tenta falar só um pouquinho mais alto, por favor. Ou chegar isso aqui mais perto, né, que eu acho que vocês vão conseguir escutar melhor. Porque, se eu estou assim, eu estou ouvindo bem, mas eu estou, né, pensando que outras pessoas talvez possam não estar ouvindo tão bem. Ok. A gente vai realizar, então, a gente realizou uma análise, né, quantitativa inicial, descritiva, de dados, né, da violência cometida contra a população de travestis e transexuais, dados esses a partir do serviço de disque e denúncia dos direitos humanos, né, do governo federal. e aí a gente buscou analisar esses dados, especialmente com base em duas direções, né. A primeira delas é pensar quais são os marcadores sociais presentes nessas situações, nessas denúncias. Por que esses marcadores sociais? Por que eles são importantes no sentido de fazer a gente conhecer por quais elementos concretos, né, a violência se dá e também são dados fundamentais e estratégicos pra gente construir políticas públicas ou pensar os diferentes serviços, né, que acolhem a população de travestis e transexuais, né, e pensar também elementos sociais e institucionais envolvidos, né, nessa violência, né, como, por exemplo, a gente vai falar aqui da importância de pensar o território, né, em que as travestis e transexuais vivem, né, e como que esse território, ele tá marcado por essa violência e como que essa violência acontece nesse território, né, dando aí dados importantes pra gente pensar não só aspectos de sociabilidade, mas os processos de subjetivação, né, como é que muitas travestis e transexuais têm ou não proteção a partir dos seus locais de moradia, de trabalho, né, e por aí vai. Antes de eu trazer pra vocês os dados e apresentar os dados, o processo metodológico de modo com um pouco mais de detalhes, tem duas ideias iniciais que eu acho que são, de um ponto de vista teórico, que são importantes pros estudos de gênero e sexualidade especificamente, que eu queria trazer e que a gente também desenvolve lá no artigo, né. Primeiro, a ideia de binarismo de gênero, né. Podemos pensar binarismo de gênero e a heterossexualidade compulsória. A gente pode pensar esses dois elementos como dispositivos de constituição social e dispositivos de constituição de processos de subjetivação, né. Isso significa dizer que nos processos de subjetivação, esses elementos, eles funcionam, né, como elementos de constituição da subjetividade, né. O binarismo de gênero, em específico, né, ele generifica, né, como elemento principal, a gente tem a generificação dos sujeitos a partir de possibilidades muito estantes das expressões de gênero, da construção do corpo com base nas expressões de gênero, né. De modo muito genérico, a gente pode dizer que essas expressões, elas se localizam entre corpos e performances muito regulados do ponto de vista de masculinidade e de feminilidade, né. E que também os trânsitos, né, que os sujeitos podem apresentar de masculinidade e de feminilidade, eles são controlados, né, a um controle, a uma normatização, né, em termos dos referenciais, digamos assim, de masculinidade ou de feminilidade pelo qual nós construímos, né, o nosso processo de subjetivação, as possibilidades identitárias, né, e para além disso, né, a recepção nos espaços institucionais, como que as instituições e os processos de socialização e sociabilidade são pensados de modo geral, né. Então, isso significa dizer, né, que a gente tem lógicas, né, a partir das relações de poder pelas quais são possibilitados exercícios de gênero a partir de masculinidade e de feminilidade. E se essas lógicas, elas não são livres, elas são controladas, né, a gente tem que inserir aqui a ideia de que a violência é o elemento regulador na construção dessas masculinidades e dessas feminilidades. O que é fundamental apontar aqui, né, é que essas experiências de gênero, essa população em específico que a gente traz, né, pra pensar um pouco, né, população de travestis e transexuais, desafia, vamos dizer, diretamente essas lógicas de masculinidade e de feminilidade, né, trocando por miúdos, então desafia o binarismo de gênero, né, à medida em que a gente tem uma construção de performances, uma construção de corpos, né, que desafiam muitas dessas regulações. E aí, como consequência, a gente tem uma violência, né, que acontece em diferentes instâncias da sociedade, em diferentes tipos de relações, com a tentativa de controle, né, tanto de corpos e performances que não se localizam, né, um certo lugar prescrito de masculinidade e de feminilidade, né. Uma outra categoria que, do ponto de vista teórico, as pessoas costumam confundir um pouco, mas que é uma extensão do binarismo de gênero, é a ideia de heterossexualidade compulsória, né, o que isso significa dizer, né, que a gente teria, né, a gente tem, aliás, um discurso que vai colocar a heterossexualidade como natureza e essência da sexualidade, né, e aí o que é importante a pensar é que essa discursividade, né, ela, ela é utilizada na base da nossa construção social, né, então, se a gente tem a heterossexualidade como natureza e essência da sexualidade, né, isso significa dizer que as demais experiências de sexualidade ou que a sexualidade, né, ela é lida a partir da suposta obrigatoriedade da heterossexualidade, né, como um exemplo aqui, Bobo, só pra gente pensar um pedaço dessa experiência, né, se a gente for pensar muito da sexualidade no espaço da escola, né, a gente vai pensar que muitos dos materiais, a gente vai ver que muitos dos materiais didáticos, ou muito do que está no imaginário, às vezes, dos docentes ou do próprio processo pedagógico, é que, por exemplo, não se esperam que os alunos tenham um outro tipo de orientação sexual que não seja a heterossexualidade, então quando a gente vê muitos dos exemplos em livros didáticos ou muito da forma como a vida é apresentada, por exemplo, a partir do processo escolar, né, ela é apresentada partindo-se do pressuposto de que a sexualidade naturalmente se expressa e se resolve e se constitui por meio da heterossexualidade como possibilidade central. Então, isso significa apontar também que as sexualidades que se apresentam ou se expressam ou não se constituem dessa maneira ganham um certo lugar rebaixado numa hierarquia. Aí, gente, é um outro elemento importante para a gente pensar porque a experiência das travestis ela é duplamente colocada nesse lugar da violência, né, à medida em que muitas das experiências de sexualidade das travestis já são compulsoriamente lidas num lugar rebaixado dessa hierarquia. Gente, por que eu estou trazendo esses dois aspectos? A gente debate eles e a gente vai apresentando eles de modo um pouco mais quantitativo no artigo, mas é para dizer que com base nesses elementos, a gente vai construindo sérias vulnerabilidades para a população de travestis e transexuais. À medida em que há qualquer possibilidade de apresentação pública, vamos pensar como é difícil por exemplo a gente se encontrar com travestis e transexuais no supermercado à tarde, na padaria de manhã, para pegar esse exemplo. Como que a simples atividade de comprar alguma coisa e ir em algum serviço, circular pela rua por exemplo durante determinadas horas do dia, já está marcado por um processo de vulnerabilidade e aí aqui para a gente pensar acesso a direitos, acesso a serviços de saúde, manutenção nos espaços da escola, evasão escolar, toda uma série de elementos da nossa vida. A gente pensar que a população de travestis e transexuais por esses dois, pelo binarismo de gênero e pela heterossexualidade compulsória, ela já vive aí uma série de violências e processos de vulnerabilidade. Então, os elementos biopolíticos aí, a gente poderia pensar em que lugares esses corpos podem circular, que serviços essa população pode ou não acessar, que redes de proteção social essa população consegue construir, qual que é a potência dessas redes, o que essa rede alcança do ponto de vista dessas pessoas poderem atingir as suas necessidades de saúde, as suas necessidades de educação, as suas necessidades de proteção, as suas necessidades afetivas. E aí, especialmente também, uma coisa que é muito importante para o nosso artigo, qual que é a relação com as políticas públicas, como que essa população tem também uma série de dificuldades de ser recebida nas políticas públicas, até por conta de uma transfobia institucionalizada nos mais diferentes serviços. Bom, esses são dois elementos iniciais teóricos, para a gente pensar os dados que a gente vai ver daqui para frente. As denúncias que foram coletadas, elas foram coletadas no módulo LGBT, dentro do DISC Direitos Humanos, que recebe e encaminha, tem a função então de receber e encaminhar denúncias para o Ministério Público, para a polícia e para outros serviços ou instituições dentro da esfera do governo também que podem receber essas denúncias de violência e atuar de alguma maneira na proteção dessa população. Tem um elemento que cabe a gente destacar aqui, que a gente vai percebendo no início da sistematização dos dados, é que muitas dessas denúncias elas não são formalizadas, o que implica que a gente tem um certo gap entre o recebimento dessa denúncia e todo o processo de encaminhamento dessa denúncia e é isso que é importante para a gente pensar algum tipo de proteção concreta para essa população a partir dessa política pública porque se a gente tem então essa política pública com um dispositivo que recebe a denúncia mas tem uma pequena capacidade de fazer com que essa denúncia prossiga então efetivamente essa população não está sendo protegida por esse dispositivo e uma coisa que a gente percebe é que muitas dessas denúncias elas não são formalizadas para além de que muitos dados a gente vai já apresentar aqui inicialmente muitos dados importantes para a gente conseguir compreender e não só compreender mas lidar de fato com as denúncias não são disponibilizados dados específicos de faixa etária então a gente vai vendo que a formalização e todo o procedimento decorrente da formalização e do acompanhamento dessas denúncias muitas vezes fica inviável e aí a gente consegue perceber todos esses elementos também que a gente acabou de apresentar aqui teoricamente bom os dados aqui são dados referentes ao ano de 2014 esses dados eles são especificamente de uma pesquisa prévia já feita pelo professor Vinícius foram apuradas 991 denúncias 991 casos e aí a gente retirou então 190 denúncias dessas 190 denúncias foram localizadas 200 foram localizadas 276 vítimas envolvidas isso significa dizer que em algumas denúncias a gente tinha mais de uma vítima e também às vezes mais de um agressor tinha essa especificidade e a composição dessas 991 denúncias do núcleo LGBT 190 denúncias eram referentes à população de travestis e transexuais um desse universo 991 a gente tem 190 destinados a travestis e transexuais e aí 276 vítimas envolvidas duas coisas para a gente salientar aqui essa coisa das informações ausentes por exemplo em relação à idade já para apontar um dado aqui em relação à idade a gente tem dessas denúncias 15,6% não são preenchidas referente à idade então a gente tem uma média das vítimas que é de 29 anos mas a gente tem um universo de 15% desses casos onde a gente não sabe a idade e aí são elementos para a gente pensar institucionalmente esse programa também pensar como é pensar a política pública e a avaliação também da política pública e dados e o modo como os dados são preenchidos e aqui gente a gente vai ver uma coisa que é muito interessante a gente vai ver a capacidade e a sutileza da heteronormatividade do binarismo de gênero a gente tem no Brasil uma discussão e essa discussão ela aparece no senso comum sobre o que é travestilidade e o que é transexualidade há um escrutínio que tem a ver com o controle da sexualidade do gênero que é da gente de uma determinada maneira querer dizer quem é travesti e quem é transexual circula num certo senso comum a ideia de que as transexuais ou circulava a ideia de que as transexuais seriam aquelas que teriam feito algum processo cirúrgico de correção de redesignação genital enquanto que as travestis elas seriam aquelas que não fizeram a cirurgia só que esse argumento ou essa ideia expressa uma série de preconceitos relacionados à classe social a pertencimento racial e expressa também um certo controle do discurso médico sobre essa categorização quando a gente por exemplo vai escutar as próprias travestis e transexuais e as mulheres trans se a gente quiser usar esse termo de modo geral a gente percebe que a utilização dessas categorias ela é estratégica para algumas lutas ela tem a ver com os contextos de preconceitos uma vez que para uma mulher por exemplo transexual branca pertencente a uma certa classe média é mais fácil com que ela seja reconhecida como transexual enquanto que a mulher transexual negra que por exemplo trabalha na prostituição é aquela figura que a gente enxerga no trabalho da prostituição na rua é mais fácil com que essa figura seja considerada uma travesti quando conhecida quando olhada por nós de modo geral então toda essa dificuldade e o que isso expressa do ponto de vista do preconceito das relações de vulnerabilidade do binarismo e da heterossexualidade compulsória também aparece nos dados também aparece no modo como os dados são preenchidos então há também uma discussão no artigo no sentido de problematizar o modo como os dados são categorizados mas de modo geral o que a gente localizou foram 67% das denúncias relativas a travestis e 33% relativas a transexuais outra coisa que é muito interessante que se apresentou nesses dados o como há uma confusão também em relação a orientação sexual de travestis e transexuais e aí eu quero chamar atenção aqui de que essa entre aspas estou até utilizando esse nome que não é melhor mas essa entre aspas confusão tem a ver com todo um princípio regulatório e também um princípio de violência de reconhecimento da complexidade da experiência desses sujeitos há uma leitura de que há uma leitura de que travestis e transexuais não sendo reconhecidas como mulheres não vão ter suas experiências sexuais consideradas como experiências heterossexuais então há uma confusão às vezes a gente olha a população olha para uma mulher transexual e vai dizer é um gay é um sujeito gay e esse princípio de igualar essas experiências ou não reconhecer essas experiências expressa não só isso é importantíssimo para a gente ficar atento não só um processo de desconhecimento das nomenclaturas porque não se trata disso mas expressa um processo de violência e de uma institucionalização da LGBTfobia ou das questões relativas à regulação das sexualidades quando a gente não distingue e não pensa essas diferentes experiências a gente não está reconhecendo a diversidade e aí isso implica em políticas públicas violências que não ficam explícitas violências que ficam naturalizadas e sequer poderão ser chamadas de violência pelos sujeitos que sofrem nessa violência e aí isso aparece nos dados nos dados que a gente tem 69% dessa população é considerada como sujeito gay 1,1% é considerado como lésbica 0,4% são lá marcados nos dados como bissexuais e 28,6% não tem as suas informações de orientação sexual preenchidas e aqui é muito curioso a gente pensar então a gente não reconhece por exemplo que mulheres transsexuais são heterossexuais tem uma indistinção completa de gênero e sexualidade de identidade de gênero e orientação sexual essa discussão que a ANDA a gente vem considerando como fundamental para pensar políticas públicas e para pensar combate a violência ou preconceito então esses dados a gente chamou muita atenção em relação a 5 minutos restantes tá bom tá bom eu vou pensar aqui selecionar pinçar aqui alguns dados a gente teve 39 pensando essas 276 vítimas em 39,9% dos casos ou seja 40% dos casos propriamente ditos a gente não teve um preenchimento do dado racial né então isso implica de uma dificuldade da gente compreender do ponto de vista racial também pensar enfrentamento a essa violência né pensando esses 5 minutos que me faltam vou trazer aqui dados sobre a violência em específico né a gente teve né 65% pensando quais são os vínculos né de quem né quem são os autores de violência né qual é a relação que esses autores ou autoras de violência podem ter com essa população né olha gente olha o dado em 65% dos casos a gente não teve o vínculo informado isso significa que do ponto de vista de políticas públicas a gente não está compreendendo bem né do ponto de vista micropolítica do micropolítico em que relações esse tipo de violência está acontecendo isso dificulta com que a gente consiga perceber né e se apropriar da violência e combatê-la né e pensar não só combatê-la né de um ponto de vista do que idealmente a gente pensa né mas combatê-la a partir dos nossos serviços de saúde a partir dos nossos serviços de assistência social a partir do que a escola pode contribuir para esse processo né 14,4% da violência foram cometidas por vizinhos e 10,9% a partir dos próprios familiares um outro dado que eu quero chamar para a gente analisar isso aqui que vai levar para uma questão mais específica ainda né é que em 35% 35,1% dos casos né a gente tem cenas repetidas né aliás em 35,1% dos casos a gente tem violências pontuais que aconteceram uma única vez e em 61 olha só 61,4% dos casos a gente tem cenas repetidas isso significa dizer né que a gente tem né embora o primeiro dado é alto aí de não a gente não informar o vínculo né mas isso significa dizer que a gente tem uma violência que é repetida e ela é sistemática né que uma das características dessa população é de que elas sofrem de uma violência que é repetida e de uma violência que é sistemática né 31% dessa violência acontece na rua 18,6% dessa violência acontece em casa 16,1% acontece em estabelecimentos comerciais são estabelecimentos comerciais né isso implica pensar assim de uma violência que acontece de modo repetido e sistemático e tá presente nos locais mais básicos de trânsito dessas pessoas né então isso implica pensar também uma intensidade dessa violência né 50,7% desses casos é de violência psicológica né e 28% dos casos é de violência psicológica mais física e aqui um dado que é interessante da gente pensar né entre aspas a gente tem só 5,7% dos casos expressam assassinato né mas 5,7% nesse cenário é muita coisa né a gente pensar que a gente tem uma violência muito cruel né nesse sentido é bom esses foram os dados básicos a gente pode depois conversar mais sobre eles na discussão né professor Vinícius também pode trazer outros elementos em relação aos dados mas eu gostaria de fazer a conclusão pra gente a pensar que esses dados são dados de 2014 né mas a gente tá vivendo um momento né nos últimos anos pra cá de uma ofensiva antigênero presente num certo posicionamento político né da população social e presente também dentro das instituições do governo né e de um desmonte que tem sido feito em uma série de políticas públicas essa não essa pra esse caso não é diferente e implica da gente pensar assim bom a gente já tinha dados com uma certa fragilidade e esses dados expressavam uma violência muito sistemática repetida e intensa né frente a essas ofensivas antigênero né e frente ao desmonte de muitos desserviços dentre os quais esse diz que denunça né isso implica pensar que a gente tem agora uma população que do ponto de vista é do acesso ao serviço do que esse serviço pode fazer essa população fica ela sofre ainda mais né e aí pra gente pensar então a importância da gente se apropriar desse diz que denunça se apropriar desses serviços pensar nesses serviços dar destaque chamar colocar esses serviços em debate né porque a gente verifica que em alguns casos né a única possibilidade que algumas travestis e transexuais vão ter de criar uma rede pra poder falar da sua violência de algum modo né e serem salvas de algum modo tem a ver com algumas políticas públicas e com serviços como esse né e aí quando a gente tem um desmanche não só os elementos próprios da sexualidade do gênero podem despotencializar e levar essas vidas à morte né mas a desqualificação de serviços e o desmonte de serviços como esses fragilizam ainda mais essa experiência que a gente tem bom os dados foram esses assim iniciais vocês vão tem outros pontos muito interessantes no artigo também pra gente debater e fico por aqui pra gente conversar mais depois no final obrigado professor Leonel muito obrigado a fala do professor Leonel é uma fala que do ponto de vista das ciências psicológicas ela futuca né ela vai fundo né assim eu fico pensando tiveram aqui alguns comentários aqui no chat e da gente pensar né o quanto a realidade vividas né a realidade vivida por travestis transexuais e não só também né é uma realidade marcadamente difícil mas isso é um dado de realidade né a começar pelo mínimo do mínimo do mínimo que é a forma como se dirige a uma travesti né quando se encontra alguma ou quando se remete a alguma né chamando a travesti de outra travesti né isso já é um ponto do ponto de vista midiático pensar como que essas pessoas são construídas né nas reportagens que a gente lê cristalizando reproduzindo uma série de preconceitos que também já estão postos fico pensando assim que eu também só vou falar isso né pra passar pro professor Gley que eu também né com vontade de falar tem também aí eu acho que um contraponto que eu acho que a gente precisaria de pensar né assim a violência está posta isso é fato né inclusive a violência da própria psicologia com esses grupos minoritários né entre aspas fico lembrando da minha época de graduação né assim já que a gente está aqui né como docentes né para discentes né enfim de diversas instituições alguns outros profissionais também mas sobremaneira para discentes na minha época de graduação e o Leonel não me deixa mentir sobre isso né porque nós fomos contemporâneos de graduação a temática homossexualidade ou o fato de ser gay ou o fato de ser lésbica era algo que não se discutia né era um tema eu não sei por conta não sei se em razão do caráter institucional eu acho que isso também contribui mas a discussão sobre orientações sexuais né no contexto acadêmico na teoria propriamente dita era inexistente né e quando essas temáticas apareciam vejam bem né do ponto de vista acadêmico a gente teve saltos qualitativos eu acredito assim quando algum professor ou professora falava sobre esse tema né era sempre com muita cautela com muito cuidado no famoso pisando em ovos e de pensar que eram sempre argumentos que iam na direção da patologização das orientações sexuais não heterossexuais né que era de pensar assim né existe a heterossexualidade como norma né o professor leonel já tratou desse desse conceito aqui na noite de hoje e de pensar como que a experiência do não heterossexual ou da não heterossexual se formou né pra gente tentar localizar ali nos pontos de desenvolvimento de desenvolvimento humano ou de desenvolvimento psíquico aonde que teve o furo né aonde que deu o PO pra se pensar que ah não então a partir daqui com isso com isso com essa experiência específica com determinados personagens familiares aqui emerge uma ideia de homossexualidade pra pensar nas terapêuticas né assim pra pensar nos processos de cura pra pensar nos processos de compreensão ah formando modelos teóricos pra localizar a homossexualidade ou a bissexualidade como um desvio ah hoje né assim eu digo muito particularmente nesse recorde temporal hoje assim a gente não sabe como é que vai ser amanhã porque certos discursos eles né eles saem das poeiras né e voltam revigorados né hoje eu percebo que do ponto de vista da academia estou dizendo isso especificamente da academia eu consigo perceber um salto um salto qualitativo sabe eu vejo as pessoas lidando com ainda não à toa estamos aqui hoje eu vejo as pessoas alunos e alunas falando de suas orientações sexuais não heterossexuais de uma maneira muito tranquila muito natural muitas vezes né com muito com muita possibilidade de espaço né se lá na minha época de graduação lidar com homossexualidades de uma forma geral ou bissexualidades já era um problema ou seja uma forma de violência da psicologia imaginem vocês do ponto de vista de gênero né ora se já não haviam discussões sobre orientações sexuais não heterossexuais imaginem vocês a distância de lidarmos nas práticas sociais e teoricamente sobre sujeitos travestis e transexuais era impensável né eu acredito que eu nunca no meu período de graduação ouvi as palavras né os termos travesti e transexual eu não me lembro de ter ouvido né sobre ser gay ser lésbica enfim já ouvi com o colorido que eu expliquei pra vocês hoje a gente já consegue fazer isso né hoje e eu tô dizendo isso tudo motivado pelo que eu vi aqui no chat né de que as pessoas elas têm vontade de saber né as pessoas têm não tô dizendo que são todas obviamente né não generalizando mas esse é um tema que no curso de psicologia tem sido muito muito caro né e quando o professor Leonel faz essa fala muito crítica né mostrando aí as diversas nuances conceituais né pra gente pensar as categorias de gênero né não cisgênero né eu acho que pra nós é muito importante então professor Leonel muito obrigado pela sua apresentação né tem aqui alguns comentários que depois eu vou solicitar pra pra Ana Beatriz ler né tem algumas questões também algumas muitos elogios tanto pra você quanto pra professora Ana Tereza isso significa que a nossa a nossa mesa redonda tem alcançado seus objetivos que é de enfim suscitar as curiosidades suscitar as discussões né e para as leituras futuras do nosso periódico então muito obrigado novamente parabéns tá professor Gleiton vamos eu vamos como tá escuta me escutam tá baixo tá alto eu acho que eu acho que é o meu é que tá baixinho aqui tá mas então na apresentação anterior o pessoal falou que tava com volume adequado tava ok então eu acho que é o meu aqui mesmo tá confira aí professor Gleiton seja muito bem-vindo aqui né novamente muito obrigado pela sua presença por ter tomado o convite você vai ter aí entre 20 e 25 minutos pra fazer a sua a sua explanação e todas as surpresas que você desejar obrigada surpresa eu fiz uma solicitação pra compartilhar a tela pode ser liberada tô aumentando e agora melhorou um pouquinho piorou esse chiado tá atrapalhando demais tá aqui o anfitrião tá liberado desativou o compartilhamento de tela do país confira por favor pronto Leiton vamos lá antes de mais nada boa noite queria agradecer a esse time que faz parte dessa revista que já me causa orgulho antes mesmo do lançamento de ter feito parte de estar fazendo parte agradecer ao nosso coordenador professor Vinícius por essa iniciativa tanto da revista quanto do da de trazê-la trazer esse lançamento pra semana da psicologia né amanhã comemoramos mais um um ano de profissão como profissão no Brasil né e quase foi 62 né são quantos anos aí eu tô perdido em conta agora eu tô de humanas uns quase 60 anos né de 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 profissão como profissão parabenizar a professora Ana Tereza pela belíssima fala apresentação desses dados desses desses indicativos sobre sobre a covid e aguardo mais esclarecimento sobre essas questões neurocomportamentais o professor Lehanel também pela fala muito bacana sobre a a questão das das travestis e essa relação pra ampliar inclusive esse debate de gênero de 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 sexualidade de trazer esse vínculo junto com o professor Vinícius de vamos discutir isso tudo desde 2014 tem e tem coisa ainda pra sair né porque tanto de informação desde 2014 mas tudo bem então agora eu vou tentar trazer um pouquinho sobre música ontem até perguntaram sobre música instrumentos atrás até tá sumindo instrumentos será que é que tá acontecendo é vou falar um pouquinho sobre isso essa relação principalmente com a minha área de atuação né análise do comportamento e aqui é esse trabalho foi idealizado e conta com a parceria do professor Eric Uber que é além de de colega é um grande amigo né das histórias da UNB e da vida desde então né desde 2010 convivendo juntos 2009 né estudando pra pra entrada no mestrado e dentro desse caminho todo então é possível uma análise comportamento comportamental da música e aqui tá sem ponto final ou de interrogação é uma pergunta né será vamos entender então a música em si arte de combinar os sons simultaneamente e sucessivamente com ordem com ordem né equilíbrio e proporção dentro de um tempo o início da musicalidade pode ser estar ligado a comportamentos de imitar os sons da natureza e especialmente ao canto dos pássaros então pensando em música há mais de 3 mil anos antes de Cristo a China já tinha registros de desenvolver uma teoria musical complexa para quem não sabe uma teoria relacionada a teoria matemática então a música em si é um fenômeno humano social que só existirá no caso em termos dessas interações sociais é feita por um compositor reproduzida por um músico ou música ou musicista né para ser percebida por um ouvinte e reparem nesse meu pequeno exemplo aqui a relação de quantas pessoas envolvidas quantas relações sociais aí atribuídas então a teoria musical já é estudada amplamente estudada pelos cursos de músicas por instrumentistas produtores musicais e não necessariamente com o mesmo enfoque da psicologia que a psicologia pode estar e mais especificamente da análise de comportamento se a gente for avaliar a música enquanto estímulo é composta por várias dimensões né como timbre tom frequência ordem das notas escala instrumento intensidade e quanto comportamento né a ação de reproduzir um instrumento ou reproduzir esses estímulos ao mundo e seus efeitos sobre as pessoas os ouvintes então a ordem musical na análise do comportamento né não é tão simples quanto se possa ser requer então uma observação rigorosa né de seus princípios enquanto aos níveis de seleção níveis de seleção aqui trazidos os níveis filogenéticos ontogenéticos e cultural para considerar a capacidade do efeito dessa música desse som e dos tipos de condicionamentos envolvidos dos tipos de condicionamento envolvidos ao longo da história ok é o microfone alguém quer falar então é possível formular a formulação de um campo de pesquisa voltado a música e análise do comportamento já uma exclamação aqui então o que que a gente pode tentar entender sobre essa esse conjunto de de informações uma das principais motivações da gente compor esse artigo e outros que vêm por aí é a escassez de material de materiais teóricos que discutam as variáveis envolvidas nesse nessa nessa prática nesse nesse conceito de estímulos né o que faz com que as pessoas ouçam música e buscamos então indicar possibilidades de análise funcionais comportamento de ouvir e ou fazer música eventualmente ampliar para a análise comportamento da arte como modo geral então essa representação musical que é uma representação artíaca como a gente pode trabalhar então Dietrich faz uma leitura sobre isso e traz então esse artigo vem para o debate por conta disso vamos tentar entender o que que a gente propõe debater então música e análise do comportamento assim aqui um enfoque nas relações reflexas para quem já fez algum OPGE ou teorias de sistemas consegue ver algumas relações sobre os estímulos eliciadores e a música ela vem como um ela vem como conjunto daquelas ritmo som e tal e ela tem uma produção de estímulos eliciadores similar a qualquer outro estímulo pontual e a palavra é similar e ela pode ser estabelecida ou estabelecer novas relações que aí a gente chama essas relações eliciadoras como derivadas das relações reflexas condicionadas os reflexos condicionados através de procedimentos como emparelhamentos de estímulos por exemplo aquela música que eu que eu frequentemente escuto quando estou em momentos alegres músicas de festa na hora de eu escutar em algum outro momento ela vai me trazer sensações eliciar sensações similares àquela músicas mais agitadas eu tendo a ter uma excitação uma agitação corpórea então tendo a ter isso o estímulo olhando como um reflexo ela vai eliciar essas relações legal isso até que não está tão complicado a gente pode ir um pouco mais à frente então quando a gente enfoca nessa música como efeito operante como alterando a função do comportamento operante como outras ordens ela pode ter ela entra naquelas comportamentos operantes ela pode ter função verbal de comportamento verbal de comunicação é só pensar aí um pouquinho sobre o jeito de falar se eu soltar aqui se eu pensar uma canção e nessa loucura de dizer provavelmente vocês vão encadear uma série de respostas aí que vão tentar falar de evidências não sei se científicas mas alguma aí então há um comportamento verbal e inicia uma comunicação entre dois elementos pelo menos dois membros da sociedade ela pode ter função de reforçador a gente pode ver um exemplo ali daqui a pouco e esse reforçamento imediato ela pode ter como funcionar como um sinalizador reforçamento imediato deu certo aquela musiquinha do Candy Crush quando você faz negociar uma musiquinha não sei algo nesses joguinhos ele dá um indicativo de você está no caminho certo ele ensina ou reforça outros comportamentos aumentagem de frequência quando o reforço atrasado eu estou produzindo a música agora executando mas a execução dela pode me trazer uma relação modelagem eu aprender a tocar por aproximação sucessivas a nota sai errada equivocou alguma coisa será que tem algum som aí que possa estar desconfigurado causando ruído e simplesmente a recombinação desses estímulos fazer treinos de recombinação para aquela mesma música que eu já escutei ter um som diferente um jeito diferente um ritmo diferente que a gente associa inclusive com criatividade a recombinação de estímulos em ordem ritmo e outras coisas então pensando aí nessa relação operante a música também ela segue o mesmo princípio de controle de estímulos em que ela indica eventualmente uma situação a posterior no caso ela pode ser um operante discriminado no caso quando tocar uma música falha no windows por exemplo eu tenho indicativo de alguma coisa dando errada aquela tinha musiquinha anteriormente do windows que faziam tipo abriu iniciou você estava do outro lado ele demorava uns 10 minutos para iniciar o computador quando fazia essa música você sabia que estava funcionando você poderia otimizar seu tempo então uma música como estímulo discriminativo também temos os famosos plantões isso já nos causa algum desespero algum medo alguma revolta o que aconteceu então ela tem essa função de estímulo discriminativo e também de estímulo delta olha não precisa tentar equivalência de estímulos treino discriminativo como procedimento e tem algumas características que ela pode ajudar na aprendizado de leitura musical que é interpretar e aprender a fazer de novo reproduzir esse instrumento essa notação e também leitura silábica leitura formal ela nos ajuda eventualmente dependendo do tipo de treino a aprender as músicas A de amor B de baixinho C de coração olha a música fazendo relação entre aquele estímulo aquele estímulo gráfico e o som que ele faz facilita e ajuda para que lembre a cadeia por exemplo de um alfabeto para uma criança pré-alfabetizada por mais que eu esteja só pincelando aqui há técnicas e isso aqui pode ajudar a gente a aplicar em outros contextos sendo assim então não consigo pronunciar o nome dessa pessoa Juslin Vasfal não sei pronunciar perdão mas esses autores indicam que não há um consenso sobre quanto a música pode ou não induzir emoções a música isolada não induz emoções não induz sensações é essa premissa que ele descreve aqui não dá para ter certeza uma música isolada uma música que não parece que não será que vai acontecer então e ela é pouco provável que tenha valor de sobrevivência a música porque a gente não valor de sobrevivência humana por exemplo apesar de comportamento o comportamento sonoro a reprodução de sons tem indícios de que fazem de que produzem outros 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 eventos como o tipo facilita tipo de comunicação similar ao que a gente faz na fala né conversar é um tipo de organização entre volume tonalidade velocidade palavras mas a música ela acrescenta outras relações não necessariamente uma comunicação inclusive às vezes ela não comunica mas gera essas aliciadoras então há um uma discordância inclusive a depender do tipo de crença é proibido inclusive qualquer expressão de arte há de vir como as notícias estão aparecendo ali qualquer expressão de arte incluindo música deve ser rechaçada e extinta então pensando nisso dá algumas funções aliciadoras aí da música né funções aliciadoras condicionadas das músicas irão derivar então na história do condicionamento vão derivar da história do condicionamento respondente de cada organismo através desses emparelhamentos que eu falei agora há pouco uma relação de aliciação pode ser extinta aquele momento que a gente aprende bate palma toda vez que quer ver o menino sorrir parabéns a mãe está no colo chama o menino parabéns ele começa a bater palma não sabe o que é começa a ficar feliz ao escutar o parabéns porque todo mundo em volta fica feliz mas não quer dizer que esse parabéns para você vai ser legal o resto da vida vide a cara desse nosso exemplo a expressão facial de que está tudo bem está tudo feliz então eu vou colocar um áudio aqui vejamos uma coisinha dá para escutar o som deixa eu ver aqui não sei se vai dar o som está escutável? o seu falando sim não ouço mais nada ah, peraí o senhor falando é muito muito aqui compartilhar som então vamos lá vamos um pequeno experimento pequeno exemplo aqui esse som remete aqui esse som elicia do histórico de vocês eu não ouvi o som mas se for o som mesmo Ayrton Senna Ayrton Senna remete a uma pessoa um ser humano e a torcida do Flamengo também fez um hino com esse toque com esse toque do Roupa Nova vocês sabiam o que é do Roupa Nova? então vitória do Ayrton Senna vitória, vitória Fórmula 1 Senna felicidade euforia sensação de vitória conquista ali vem inclusive esse som é muito utilizado ao fim da faculdade chega lá a pessoa é comum ver em formaturas que esse som chega lá a pessoa conseguiu conquistou está associado a isso é um som confeccionado nos anos 80 e foi altamente veiculado a vitória então lembra-se Ayrton Senna morreu tem algumas décadas mas ainda lembrado ainda elicia de tanto que foi intenso esse emparelhamento essa música sozinha apesar de ter um ritmo acelerado ela 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 não sozinha elicia toda essa sensação de felicidade euforia vitória a gente tende a ter essa aceleração cardíaca pelo ritmo ser acelerado mas não elicia tudo isso é um caminho e agora esse outro aqui o que elicia acredito que todo mundo está eufórico né vejamos o outro naquela mesa ele sentava sempre e me dizia sempre o que é viver melhor naquela mesa ele contava histórias e hoje na memória eu guardo e sei de cor naquela mesa ele juntava a gente e contava com o tempo que veio olha o povo que remete a saudade bossa nova meu pai tourinho da rua 3 no centro tourinho da rua 3 no centro meu avô a ideia não é não é gerar algo aversivo mas ela tende a remeter tristeza e saudade tanto pelo ritmo quanto pelo conteúdo ela em si ela tem uma letra uma letragem que fala sobre essa relação de saudade explicitamente até a própria fala naquela mesa está faltando ele tem outras versões um pouco mais agitadas mais intensas mas essa 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 canção reproduzida nessa versão por Nelson Gonçalves né traz sim essa relação de chorinho que era comum é comum se tocar o samba inclusive o samba depois o samba vem justamente cantar os seus sofrimentos e tentar superá-los através dessas melodias mas ela não remete a mesma coisa da euforia tá mas só pra gente passar pro próximo slide numa versão mais alta então seguindo a questão essa relação de música o fenômeno esse fenômeno de eliciação é utilizado em propagandas e eventualmente a gente não percebe ele não é utilizado de modo aleatório é muito comum inclusive muito fácil a gente ver campanhas publicitárias em que os produtos são apresentados simultaneamente com trilhas sonoras específicas e essas trilhas sonoras específicas essa combinação são relativas a qual emoção qual a eliciação que está acontecendo aí daquele tipo de canção daquele anúncio é algo que está sendo agradável produz uma sensação de felicidade de alegria então eu associo a músicas a propagandas em que eu quero vender um produto assim se é uma uma sensação não tão agradável para comover a trilha sonora tende a fazer eliciar essas sensações um pouco mais mais desagradáveis mais desconfortáveis ou até mesmo similar a outras canções que já eliciam essa relação sendo assim pegando essas relações aí em propagandas das relações repondentes e ao nível operante o que elas tem como efeito simultâneo não em cadeia esse tipo de vinculação então busca aumentar a sensação de reforçamento por aquele produto por aquela relação o que não imediatamente vai aumentar o consumo mas tem de aumentar no momento de escolha escolher fazer a troca ou consumo daquele produto por eliciar já uma sensação de agradabilidade a música elicia aquele produto tem uma relação similar estamos chegando ao fim mas tem algumas coisinhas que eu quero mostrar antes do desenvolvimento então da entender a música como leitura comportamento verbal e leitura existem alguns trabalhos que que demonstram como a gente pode aprender essa relação assim como a gente aprende a fala a escrever né é o falar antes não tínhamos aparelhos fonográficos então precisávamos criar né símbolos que remetessem a todas aquelas categorias tanto velocidade tempo intensidade para a música eliciar essas sensações e alguém reproduzir e conseguir ler essas relações sendo assim os símbolos musicais que a gente vê que a gente conhece são aqui expostos pelos pentagramas em que sempre tem uma relação de referência uma nota de referência clave de fá clave de dó e clave de sol em que o sol está nessa linha de referência nesse caso dó a do meio e a de fá em cima para facilitar o quão grave e o quão agudo a anotação tem que ser nessa amplitude mas como aprender isso essa relação de timbra duração do tempo existem alguns trabalhos incluindo a dissertação de mestrado aqui do professor Eric em que utilizam paradigmas de equivalência para fazer essa correlação esse mesmo paradigma de emparelhamento de estímulos emparelhar o estímulo junto ao outro numa ordenação e expor ele a reproduzir é similar ao que é utilizado para estudo de aprendizagem de língua portuguesa de escrita de língua portuguesa habilidades matemáticas identificação de estímulos táteis claro a música então entendendo isso uma analogia que se pode fazer da canção é o estímulo sonoro e a reprodução por um instrumento de estímulo sonoro é análogo ao ecoar o comportamento ecoico aquilo que o balbuciar do mamá aí o menino repete mamá a menina a criança quando está aprendendo o comportamento ecoico tentar ecoar aquele som fazer o mesmo som igual e é uma das habilidades básicas para a gente diferenciar os timbres para fazer notas diferentes outra questão o que seria o ditado é escutar o som e conseguir fazer a reprodução gráfica dele assim como escrever essa é uma das mais difíceis de se estabelecer inclusive por não ter referência uma das dificuldades tonais das pessoas é não ter o chamado ouvido absoluto mas entender qual a notação qual nota está falando qual nota está sendo expressa e a leitura musical em si a relação textual é basicamente identificar isso e conseguir traduzir em som passando brevemente chegando ao ponto final aos finalmente música também não precisa ser entendida simplesmente como estímulo iniciador nem como uma relação de mudança de padrões comportamentais únicos e individuais mas também ela é entendida como pode ser entendida como uma prática cultural e as suas relações nesses grupos sociais então o que o homem come bebe o que faz os tipos de comportamento sexual em que se empenha como constrói uma casa ou desenha um quadro rema 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 um barco tá dessas relações parece que estou acelerado né a música que compõe os tipos de relações pessoais que tem e os tipos que evita tudo depende em parte olha lembra dessa parte em parte dos processos do grupo de que ele é membro porque que fala dessa relação de depende em parte ele pode ter uma sensibilidade a algumas características que se devidamente estimulada ele pode desenvolver outras ele pode até extinguir aquela apresentação se eu tenho uma alta habilidade sensibilidade musical consigo reproduzir suficientemente canções e me é tolido isso provavelmente não vou desenvolver essa habilidade então chega nesse sentido então entendendo práticas culturais aqui eu vou falar só dois slides a frente mas uma coisa importante para ver práticas culturais é que ela é uma relação pode ser um comportamento social em que gera situações vantajosas ao sobrevivência do grupo em que a perpetuação dessas características de alguns desses padrões são passados de geração a geração e tendem a eliminar aquilo que possa prejudicar a manutenção desse grupo social tá ela não é imediata ela não ela é um crescente sendo assim existem alguns efeitos que a gente chama aqui de efeito função de grupo do controle social né da possibilidade de eliminação desses reforços alguns comportamentos que só acontecem quando o grupo trabalha coeso que é o que a gente estuda na como meta contingência ele trabalhando coesamente faz um produto agregado ou o efeito acumulado de várias pessoas fazendo escolhas independentes pensando nisso aqui um exemplo de como a música pode funcionar um efeito meta contingente aqui em que cada um toca um instrumento com uma frequência específica mas elas tem que estar coesas para produzir quando juntas esse produto agregado que a gente chama de música essa música ouvida por uma audiência selecionadora vai vaiar ou aplaudir e essa consequência vai retroagir do estão fazendo direito mantém assim esse grupo ou extingue esse comportamento acaba essa banda expulsam da banda que está distorcendo esse som alguma coisa assim então esse efeito vamos dizer aqui dessa multidão é derivado do comportamento individual deles mas trabalhando em conjunto isoladamente não produzem esse efeito quando a gente vai trabalhar o conceito de macro contingência é quando pessoas individualmente fazem escolhas similares nesse exemplo aqui um porquê que é interessante entender que a gente chama de efeito social acumulado quando várias pessoas diferentes por motivos distintos ou histórias particulares vou colocar assim escolhem a mesma música uma pode compartilhar para outra elas começam a produzir consumir aquela mesma música por exemplo e aqui a gente começa a ver inclusive variações no streaming de quantas pessoas escutam quanto não escutam isso já gera outra relação comportamental de invisto ou não invisto mantenho continuo reproduzindo ou não e o último item que eu acho que é interessante de se falar é os chamados macro comportamentos que são uma derivação de parte das escolhas daquele grupo social que relacionado a música escolhem coisas parecidas ou associadas àquele tipo de canção por exemplo aqui temos esteticamente falando eu coloquei explicitamente a questão estética de um grupo de samba conhecido aqui como heróis de botiquim aqui de Goiás de Goiânia especificamente reparem o vestuário o tipo de expressão eles tocam samba chorinho o tipo de camiseta chapéu panamá eles consomem esse tipo de outras relações tem comportamentos similares tanto nessas escolhas particulares quanto nessas escolhas de próprias músicas e do tipo de relacionamento e preferências essa outra banda aqui bulgarins também daqui de Goiânia quis tentar fazer uma relação com esse grupo com a nossa região reparem um indie rock em que basicamente a estereotipia demonstra vamos dizer largada bem entre aspas mas não se preocupa com a estética tem essas variações de cabelo bigode barba não precisamos de uma forma vamos dizer padronizada mas as escolhas acabam tendo características similares gosto disso não gosto daquilo faço isso não faço aquilo e aqui o nosso grande sertanejo mas não precisei colocar referências musicais não porque eu não goste nem que eu desgoste mas pra não vamos dizer focar em uma coisa só mas a estética a gente vê muito aqui inclusive é bem comum ver em determinadas regiões pessoas vestidas com alguns desses adereços principalmente em determinados determinados períodos como é que fala determinados períodos do ano como a própria festa agropecuária de Goiânia que ocorre ocorria em maio será que voltará olha tem gente aqui que pensou mesmo que eu será que foi induzido pela fala então esses grupos e dentro desses subgrupos sociais os membros tendem a escolher e tendem a se reforçar uns aos outros em escolhas similares tendo isso como entendimento essas influências sociais que derivam e que são mútuas eventualmente tem uma função dinâmica social desses grupos o que gera afastamento ou até aproximação de certos membros de grupos e algumas escolhas quanto mais afastados escolhas mais diferentes quanto mais próximas escolhas mais parecidas inclusive de palavras de tudo e é um tema e este tema converge com a área de economia comportamental de envolvimento de consumo de músicas tipo de consumo de produtos derivados associados eu consigo identificar qual a tendência desse mercado o corte de cabelo agora é topete para cima ou não mais agora é raspado do lado isso vira uma tendência de mercado tipo de barba eu estou colocando aqui coisas não permanentes tipos de tatuagem que eu vou oferecer promoções tudo isso está envolvido nessas relações econômicas aqui economia se envolve em escolha no caso na troca de um serviço por outro eu estou colocando bem resumidamente pensando nisso então é possível uma análise comportamental da música o fenômeno música então é multifacetado e pode ser investigado de diversas formas e prismas pela análise do comportamento eu demonstrei alguns deles aqui inclusive tem estudos e tem propostas de artigos sobre a utilização terapêutica desse tipo desse tipo de estímulo como já existe na musicoterapia mas trazendo uma tradução que a gente chama de terapia de aceitação e compromisso act música também pode servir como uma facilitação para alcançar determinadas demandas como facilitação para eliminar algumas fobias eliciação nessas relações então pode também entender sobre a relação desses produtos agregados dessa prática cultural e aí um estudo de comportamento de escolha de consumo de músicas pode fazer essa relação na economia comportamental então aqui é basicamente um relato geral sobre as possibilidades então é possível um comportamento uma análise comportamental da música é possível uma análise comportamental da música essa é a apresentação aqui sobre análise comportamental da música muito bem professor Leiton finalizou? estou finalizando devagarzinho alguma coisa gente alguma questão e analista do comportamento com música será que existe será que pode será que funciona será que aquela frase de ontem é real será que tem surpresa ok pessoas foi me solicitado ontem vou fazer isso hoje me pediram vamos só para terminar de um jeito mais agradável tentar fazer uma questão aqui uma cançãozinha escuta um violão como é que está isso aí está baixo está alto dá para ouvir dá para ouvir vamos lá então vamos fazer um negócio aqui bem singelo né o meu coordenador pediu isso inclusive também ele entrou está filmando menino está filmado lógico que eu vou filmar imagina se não então para finalizar essa mesa desses movimentos vamos fazer um movimento musical vamos ver se alguém reconhece amor estamos atravessando um milênio de um novo tempo está chegando a cor do sol está brilhando e anuncia um novo dia de folia é ré a inocência e o respeito a alegria de estar sério o bom humor o sentimento nós vamos levar é deixa para trás maus pensamentos desequilíbrios as amarguras viver em paz todo momento dentro de casa e no meio da rua se você acha impossível ver tudo isso em um amor tranquilo que tal tentar só um pouquinho experimente ver no que dá e ver se dá experimente para ver se dá e ver se dá experimente para ver se dá viva sempre aproveite o momento e ver se dá experimente para ver se dá e ver se dá experimente para ver se dá viva sempre aproveite o momento é isso aí que eu desejo a vocês aproveitem professor eu tô aqui ei ai ai hein o que que é é coisa boa ser super surpreendido é bom tá vendo mostra que o trabalho é ele diz da realidade né eu queria primeiramente né daqui a pouco eu falo da música mas primeiramente parabenizar você né parabenizar o professor Eric pela escrita do artigo é um artigo que é muito interessante muito importante e sobretudo para as pessoas que acreditam que psicologia é só lidar com temas muito duros né e a gente percebe que a psicologia né a sua apresentação mostra isso que a psicologia tem tudo a ver com arte né nos seus diversos âmbitos e eu canta professor imagina só ai 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 canta professor Vinícius imagina só não 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 então gente assim professor Gleiton fico até desconcertado um artigo excepcional né uma apresentação excepcional também né muito bom agradeço a sua contribuição né pro nosso para a nossa revista tanto como autor quanto como no outro papel né que você também é um dos revistores do periódico em relação a sua apresentação fiquei lembrando também muito de ontem né quando você falava que a música pode provocar né ou iniciar comportamentos né que remetem ansiedade mas também podem provocar né sentimentos mais prazerosos então eu lembro inclusive de você dizendo né você lembra lá de uma música que te acalma né ouça essa música então muito boa contribuição e sobre o cantor né o chat aqui ele não não nos deixa enganar né gente a Catiane quem não conhece a Catiane precisa de conhecer é impagável então professor de novo muito obrigado é pra quem não sabe o professor professor Gleiton é um dos professores que imediatamente ele topa as empreitadas né ele topa os projetos isso é muito bacana né porque o professor Gleiton também é um professor muito eclético vocês podem ver que trabalha né com análise do comportamento e né super canta bem toca instrumentos enfim muitíssimo obrigado a gente naquele momentinho né desculpa eu não ouvi nem deu um gole desculpa pelo desafio naquele pequeno momento imagina um desafio um momento nenhum escolheu a música perfeitamente bem que é uma música muito legal cantou e tocou muito bem tá adorei inclusive acho que você pode fazer isso mais vezes pra gente será que vem coisa nova aí autoral não sei talvez tomara tomara que sim né será nesse ano diga diga finaliza aí pra gente ir pras perguntas não era só isso brincando fiz era esse ano ainda mas vamos lá podemos ir pras perguntas vamos lá Ana você conseguiu dar uma olhada nas nas perguntas nos comentários sim tô com algumas perguntinhas vamos lá então vamos lá vamos como você já respondeu temos uma pergunta pra professora Ana Tereza da Simone alguém que participou do processo do artigo contraiu o vírus e sentiu alguns sintomas ou seja sentiu na pele esse temor e ainda ter que produzir o artigo essa é uma pergunta é uma pergunta sim se alguém sentiu na pele né esse temor no momento que estava produzindo o artigo se alguém contraiu não na ocasião da produção nós finalizamos a produção do artigo pra vocês verem né a revisão foi com artigos até abril né a gente finalizou por volta desse período então não temos mais uma aqui da Gabriela conteúdos excelentes apresentados até o momento muito obrigada pergunta pra você professora Ana Tereza algumas pessoas que eu conheço que tiveram covid-19 relatam que depois de recuperados e passados o tempo perceberam uma certa dificuldade na memória algumas espécies de esquecimento mais alongados já existe algum dado de que esse pode ser um efeito neurológico a médio e longo prazo sim na realidade não dá pra gente falar exatamente de longo prazo nesse contexto que a gente está porque como a gente não sabe qual é a ponta desse longo prazo ou seja que limite é esse temporal nós ainda não temos muita noção a respeito disso então estão surgindo novas variantes então esse longo prazo se estende né mas esse artigo que eu apresentei ele fala justamente dos dados a respeito né dessas alterações eu mencionei que 7% deles né porque quando eu chamo manifestações neurocomportamentais são todos aqueles comportamentos decorrentes dos efeitos neurológicos psiquiátricos e os cognitivos né então por exemplo quando eu coloco lá alteração na memória né que foi baseado nesses 7 artigos que nós vimos né alteração da memória alteração na atenção né são dados correntes do que tem sido observado né então em um dos artigos nós temos um grupo de de hospitais que avaliaram os seus pacientes pós-covid num período aí de 6 meses por exemplo então essas alterações de memória atencionais né primeiramente de memória aparecem sim por quê porque eu nós vimos que o o vírus ele tem uma uma atração pelo sistema nervoso então não só alterações de memória né mas raciocínio lento alterações de memória atenção e a saber gente o que virá então esses efeitos são comuns sim tem muita gente comentando né não só do grupo de idosos hein tá não é só o pessoal de 70 65 60 pra cima não eu tenho escutado muitos jovens né percebendo que a memória tá ruim alguém acho que fez um comentário aqui no chat que a memória tá ruim que o raciocínio tá meio lento né então eu diria né eu diria que sim nós teremos aí muitos olha lá ela comentou que tem 31 anos e tá sentindo esses efeitos então assim eu acredito que sim a curto prazo nós já vemos a médio prazo a gente ainda tá nesse processo mas assim gente se eu puder falar algo bem particular da minha experiência como neuropsicóloga também aí né e das coisas que eu tenho estudado lido eu acho que vem muita coisa por aí muita coisa por aí então assim a gente precisa se preparar mesmo tecnicamente porque muitas manifestações vão surgir em âmbito psicológico em âmbito cognitivo psiquiátrico nem se fala além dos neurológicos que tem aparecido aí né ok professora obrigada tem um elogio aqui da Cleide pra você pela sua contribuição e todos os alunos nesse artigo tá beijinho pra você gente obrigada e uma pergunta em seguida que ela fez professor Leonel sobre esses dados citados voltados para as denúncias das violências a maioria é feita pelas vítimas ou por aqueles que são próximos a elas os dados a gente não tem esse dado em específico né mas o Disque 100 ele funciona e tanto a pessoa que é a vítima ela pode fazer a denúncia quanto você pode fazer a denúncia de uma outra pessoa envolvida em uma outra situação o serviço aceita denúncias desses digamos esses dois casos né mas essa informação específica de quem partiu a denúncia a gente não tem ela uma contribuição as denúncias são anônimas então é muito difícil de identificar de fato quem que liga né mas é nos parece óbvio né que a própria pessoa tem a possibilidade de ligar e outras pessoas também ligam para narrar situações de terceiros tá mas a denúncia é anônima e isso implica inclusive em uma impossibilidade maior de controle do próprio serviço né ou seja se a pessoa não se identifica é muito mais difícil pro serviço produzir relatórios mapear inclusive como as situações estão em um determinado recorte temporário tá bom e inclusive só pra gente pensar alguns dados né daqueles que a gente tava falando de que não são preenchidos ou de que a gente não encontra informações muitos deles tem a ver com com essa situação da denúncia né então é impossível também depois pra gente retomar a situação da denúncia e averigar exatamente colocar qual novo dado poderia ser preenchido né e atrás de quem denunciou também pra ter uma uma compreensão melhor inicial dos dados também gera esse tipo de efeito aí na na situação da denúncia ainda pra você professor pro senhor a Catiane disse que você deu uma excelente explanação agradeceu e esse tema inquieta ela como que o senhor pensa que nós estudantes de psicologia poderemos contribuir para a melhora dessa questão da redução de violência extrema eu vou vou tentar pensar essa pergunta relacionada a que o professor Vinícius tinha colocado sobre o como estudar sexualidade amplia a qualidade da própria psicologia acho que a partir do momento em que esse tema e os temas ligados a minoria são trazidos e são falados de modo geral dentro dos cursos de psicologia isso implica uma mudança que a gente tem os sujeitos chegam na universidade e eles começam a olhar pra sua experiência e pensá-las a partir da potência analítica que essa experiência tem então raça serve pra pensar uma série de elementos psicopolíticos uma série de elementos de subjetivação travestilidade transexualidade servem pra gente pensar a importância da sexualidade na hora de pensar o nosso objeto de estudo na hora de pensar as questões envolvidas a psicologia e aí quando a gente por exemplo pensa as categorias travesti transexual ou sexualidade isso serve pra gente ampliar a capacidade da nossa psicologia de teorizar de intervir de produzir transformação nesse contexto pra dar um exemplo bem raso também do que eu estou dizendo pensando no campo da saúde coletiva o como que por exemplo estudar masculinidades fez a gente pensar e problematizar um serviço de saúde pro homem porque a gente sabe que as dinâmicas envolvidas na construção da masculinidade fazem com que o homem por exemplo adoeça e morra de determinadas doenças que poderiam ser tratadas prevenidas e cuidadas e isso em função das questões de gênero a partir do momento em que a gente se aprofunda no estudo dessas categorias e multiplica e traz essas categorias que até então eram consideradas na história como experiência pessoal e a gente olha nelas a partir do seu valor analítico a gente amplia não só a potência disso na psicologia mas a gente amplia as possibilidades também de prevenção de luta contra a violência e isso que a Catiana colocou certo professora ainda a respeito do seu tema Ana Luísa a Luana de Oliveira elas contribuíram no chat dizendo que eles sofrem um problema ainda uma dificuldade de inclusão dos mesmos na sociedade que realmente ainda existe isso e Ana Luísa fala que muitas pessoas bugam quando falam sobre homens transexuais que são homossexuais ou bissexuais mulheres transexuais lésbicas ou bissexuais geral confunde muito orientação sexual com identidade de gênero com identidade de gênero sim e aí como eu tinha dito no começo essa confusão para além da simples confusão que expressa expressa é uma tática discursiva também um elemento discursivo que diz da violência e a partir do momento em que a gente não se preocupa em entender essas experiências a gente coloca num determinado lugar de violência coloca num determinado lugar de invisibilidade isso contribui para a gente pensar nesses sujeitos como não sujeitos numa condição de pessoas inferiores uma condição abjeta mas esse bugar faz parte também eu acho que a partir do momento que a gente vai ampliando a construção de atores políticos nessa cena ampliando a discussão disso nas diferentes disciplinas acadêmicas não só na psicologia a gente vai também revelando a complexidade dessas experiências tem importância de pensá-las então quando diz algumas pessoas bugam é até importante com que a gente passa com que essas pessoas buguem para que a gente possa apresentar uma realidade também e partindo inclusive do negacionismo que a gente tem nesse nosso momento de país olha essa realidade existe ela está aqui a gente vai lidar com ela de ter um lugar de fala dessa realidade e ela serve para a gente pensar de modo geral sexualidade ligadas a vulnerabilidade e violência ainda sobre o seu tema o professor Ana Cardoso também trouxe uma contribuição através de uma discussão que perpassa e extrapola sexualidade hétero e homo maior que gênero masculino e feminino discute o binarismo e as instituições a Carlene também traz uma contribuição vou colocá-la junto é uma certa desmotivação ali do próprio travesti em denunciar maus tratos as autoridades isso uma das coisas que é importante essa coisa das categorias servem para a gente pensar e para pensar a psicologia eu acho que durante muito tempo historicamente academicamente a psicologia ela não possuía uma aproximação desses temas a gente tem até um material recente do Conselho Federal de Psicologia e a gente tem vários pesquisadores e pesquisadoras de ponta no cenário nacional que trabalham com travestilidades e uma das coisas do consenso desse material é dizer que a psicologia durante muito pouco tempo ela tratou esses sujeitos do ponto de vista da patologização e a psicologia é quem precisa aprender-se a partir das vozes da população travesti da população transexual a gente sabia tão pouco a gente sabia tão pouco dessas experiências a gente precisava escutar essas experiências para que essas experiências porque aí tem uma coisa às vezes a gente considera que esses temas tem uma relevância de extensão não muitas vezes são esses sujeitos que tem que nos ensinar no lugar da ciência a conhecê-los porque a gente não produz não produzia muito a psicologia para além do lugar da patologização obrigada tem só uma coisa acho que no final da fala que eu perdi que era para responder e acabei perdendo obrigada o senhor quer que repete ou o senhor finalizou só o finalzinho por favor é aqui na verdade a Carlina ela fala da desmotivação em denunciar maus tratos das autoridades uma das coisas que a gente viu é que em muitos momentos quando a própria travesti ela vai fazer a denúncia da violência na instituição que deveria ser responsável por acolher a denúncia e proteger esse sujeito a gente vê nesse elemento institucional uma outra violência sendo repetida então a gente vê que muitas travestis e transexuais na hora de falar da sua violência algo que faz com que elas desistam é uma percepção e um medo de que elas podem por exemplo na própria polícia quando vão procurar a delegacia serem elas vão sofrer preconceito e aí tem uma série de questões porque para além de eu sofrer preconceito eu vou ter a minha violência minimizada eu vou ter a minha violência lida como uma não violência e aí o processo de humilhação nesse sentido é duplo do ponto de vista da experiência e do ponto de vista do reconhecimento de que aquilo é uma violência e de que aquele dispositivo do Estado está ali para proteger aquele sujeito então você tem uma dupla fragilização obrigado professor o restante são só elogios mesmo professor também são elogios temos uma outra pergunta da Carlene para a professora Ana Tereza se há algum indício de haver uma probabilidade maior de alteração na memória da população idosa do que em população mais nova pronto gente existem dados e a partir do momento que você reconhece o sistema nervoso do idoso como um sistema mais envelhecido como se diz assim por anos de trabalho e não só o sistema nervoso do idoso mas o sistema imune também então ele é mais falho digamos assim então por exemplo a síndrome de Guillain-Barré que estão comentando muito é bastante comum tem aparecido bastante ela se dá por uma desmielinização do axônio do neurônio então a bainha de mielina que é aquela como se fosse uma fita isolante em volta do axônio do neurônio que faz a passagem elétrica acontecer ela é destruída então os leucócitos por exemplo reconhecem aquele pedacinho do axônio que está destruído ali como se fosse um corpo estranho então sim os idosos eles apresentam uma capacidade de imunização de luta digamos assim contra o vírus rebaixada né e todas as células neuronais já estão naturalmente enquanto envelhecimento normal né degeneradas ou em degeneração então com os idosos né essa sintomatologia neurológica principalmente ela é muito mais comum mas repito e a gente tem exemplos aqui no chat de jovens que estão sentindo esses efeitos também e eu queria só fazer uma observação gente porque ainda não existe estudo longitudinal pra dizer né se esses efeitos sejam nos idosos ou nos jovens se eles podem ser recuperados né então isso é muito sério muito sério paralelamente a isso temos também as alterações de atenção que tem muita gente reclamando atenção é uma função cognitiva que está intimamente ligada com a memória então podem haver casos de pessoas que estão com alterações na atenção mas com a memória ruim como uma consequência em cadeia né e a alteração da atenção e da memória né memória tem a ver com aprendizado então assim as pessoas podem estar reclamando também de um raciocínio mais lento por conta da atenção e da memória então é muito intrincado a gente ainda não sabe o que está acontecendo né então assim eu já estou pegando na minha clínica neuropsicológica é para fazer avaliação neuropsicológica de jovens e idosos com queixa de memória sem estar passando por um processo demencial nem nada então assim está dando para ver gente nos testes nas avaliações né imagino quanto essa esse contingente pode crescer aí para frente né sim carlene é assustador também acho mas vamos trabalhar com essas pessoas né enquanto psicólogos psicanalistas tem todo um processo de luta ser trabalhado aí porque são muitas perdas gente eu brinquei falando de luto e luta sim é um processo de luto mas é um processo de luta também contra isso tudo que está acontecendo sempre sempre vamos lá mais perguntas mais perguntas temos uma aqui professor Vinícius para o professor Leonel chegou agora falando sobre transexuais qual o papel do psicólogo no processo preparatório em cirurgias de mudança de gênero é bom só para a gente pensar é a gente tem uma coisa que é tradicional quando a gente fala em mudança de gênero se a gente estiver falando da cirurgia de redesignação né e como ela é garantida pelo SUS a gente tem a presença de uma equipe multidisciplinar que faz a avaliação né só que o contexto né desse processo é um contexto que tem várias coisas para a gente discutir né porque você tem assim inclusive enquanto elemento de uma determinada política né de uma determinada lógica do estado você tem uma série de profissionais que vão atestar inclusive a partir da lógica do DSM do SID 10 se a gente tem de fato uma pessoa ali que sofre da disporia de gênero e então nesse sentido isso justificaria a redesignação genital né isso é digamos assim isso é uma parte do que a gente pode considerar com as transformações de gênero mas nessa parte a gente tem sim a presença do profissional da psicologia que aí no debate que a gente tem no Brasil sobre isso exerce esse exerce o seu papel de modos muito distintos você tem tanto a psicologia servindo numa certa normatização e reforço da patologização dessas experiências e aí você tem muitos profissionais da psicologia que junto também com outras disciplinas assumem esse lugar assim de serem aqueles que autorizam ou desautorizam esses procedimentos e aí assim o movimento de travestis e transexuais tem todo um debate no sentido de perguntar assim peraí então a gente tem outras pessoas é que vão dizer sobre o nosso corpo né são outras pessoas que carregam o poder de decidir sobre a nossa experiência né e aí se a gente quiser pensar assim né quando eu não tenho um processo de transexualização eu não preciso pedir autorização de ninguém para que eu possa ser o que eu sou né então porque que nessa esfera que quando eu reivindico ao estado dessa transformação eu tenho um profissional que vai autorizar ou desautorizar né com base inclusive em uma lógica muito diagnóstica e muito psiquiátrica né do que é considerado escolha de gênero mas a gente também pode estrategicamente ocupar esses espaços para qualificar esse serviço né é ser um espaço de acolhimento das demandas dessa população durante o processo de redesignação né isso é um ponto agora o que é preciso considerar também né que se a gente pensa mudança de gênero para além do discurso médico ou da lógica médica né hoje a gente já sabe e que bom que é assim né muitas mulheres transexuais elas não precisam mais da redesignação de gênero elas se libertam né não vou dizer bem se libertaram mas muitas mulheres elas já entendem que elas não necessitam da redesignação de gênero para assim se entenderem mulheres e a gente já sabe que a mudança de nome a retificação de nome que é um elemento importante para a gente falar dessa mudança de gênero né não precisa mais da cirurgia de redesignação e ela não precisa ser feito com emissão de documento psicológico ou de nenhum profissional de nenhuma outra área né agora isso é como a gente tem jurisprudência mas a gente ainda encontra lugares do nosso país ou profissionais do campo das ciências jurídicas que embarreram esse processo um pouco né então esse é um outro elemento também pelo qual eu acho que a psicologia pode compreender melhor essas experiências e lutar né por um espaço de acolhimento aí eu posso fazer um adentro na fala do professor Leonel deve professora teve um período mas assim há mais de 10 anos atrás que eu fiz um curso de extensão num local aqui de Goiânia que faz esse tipo de intervenção cirúrgica né e na época eu tava já era formada em psicologia eu fazia parte eu era responsável como psicóloga ali do ambulatório de ginecologia só que existia paralelamente um ambulatório de transex né só que com os psicólogos próprios e tal mas no ambiente onde eu estava né cada dia da semana era um tipo de ambulatório onde eles seriam examinados por ginecologistas e eu ficava ali fazendo um serviço de palestras e tal e essa questão de ocupação de espaços e também o atravessamento né dessa coisa biológica e biomédica né é um pouco complicado por exemplo cada dia da semana era um ambulatório então tinha o ambulatório de adolescente tinha o ambulatório de oncologia dentro da da ginecologia ambulatório de oncologia ambulatório de adolescente e o ambulatório de transex como eles chamavam lá mas o que que acontecia eles colocaram no mesmo dia da semana esse ambulatório de transex e o ambulatório oncológico então você imagina né vou chamar assim mas esses sujeitos né chegando pra serem examinados ou examinadas né esperando na recepção com um monte de senhorinhas idosas né que viam com assombro aquelas pessoas que chegavam ali né então assim no mesmo dia e era muito curioso assim porque tinha uma divisão real né das senhorinhas às vezes com problemas com câncer com não sei o que seus esposos ali às vezes a família junto e num cantinho sendo olhadas de cima embaixo né as transsexuais enfim então é muito isso já tem mais de 10 anos gente espero que isso tenha mudado mas isso é um como se diz assim é um microcosmo dentro de um ambiente médico que exprime né o que a gente vê até hoje demarca territórios né totalmente por isso que eu tô falando dos espaços exato quantas vezes eu já numa oportunidade eu vi pessoas descerem do ônibus quando esses sujeitos entravam ali isso é um absurdo né e professora Tereza a realidade é interessante porque nos últimos anos a gente teve também uma presença maior das travestis e transexuais não só o movimento cresceu mas uma participação assim muitas delas começaram também participar da academia e sim como um certo resultado disse de outros processos a gente também multiplicou os ambulatórios e melhorou um pouco esses ambulatórios né mas assim e como que a presença delas nos ambulatórios marcados por essa lógica médica assim traz uma realidade muito difícil e tensa assim porque muitas delas só conseguem ou durante muito tempo só conseguiam serem consideradas aptas né ou sujeitos pra passar essa cirurgia né por meio da patologização né à medida que o SUS oferece essa cirurgia na medida em que a gente considera que tem alguém com disforia de gênero então se eu tenho alguém com disforia de gênero aí o serviço público atua no sentido de digamos corrigir essa disforia né e durante de uns anos pra cá uma das principais atuações do movimento de travestis e transexuais é de reivindicar que o SUS pudesse oferecer esse procedimento independente dessa patologização né o que que alguns ambulatórios em alguns casos específicos começou a acontecer mas uma coisa interessante também é que muitas mulheres trans hoje já também se afastam um pouco dessa ideia de que pra elas serem mulheres trans elas precisam desse processo de redesignação né e aí a gente tem também um avanço assim na medida em que a gente descola gênero por exemplo da genitália e vai pensar gênero ligado né a série de outros elementos que é por aí mesmo né psicanálise fala disso né é sim sim mais alguma pergunta eu tenho uma pergunta pessoal boa noite boa noite a pergunta seria para o professor da área comportamental e talvez eu iria fazer um agenciamento com o professor com outro professor eu tô conhecendo vocês hoje é o primeiro dia mas a primeira seria sobre a questão da música eu faria uma pergunta para ele da seguinte forma a música ela ela acompanha um ideal de mercado e ela acompanha o comportamento humano porque quando se a gente for olhar a música clássica aí eu vou colocar aí a música da década de 80 e 90 a gente vê em grupos como Scorpion The Doors e os outros mais uma forma de letra né até a banda Queen mesmo uma forma de letra em que traz muita ideia de a ideia do romantismo a ideia do da da convivência do ser humano em uma forma que as palavras são muito filosóficas e poéticas e hoje a gente percebe que as músicas elas estão vindo já com letras que retratam o próprio comportamento de uma sociedade eu fico observando a música o sertanejo universitário o sertanejo raiz também mas o universitário e o funk ele retratam uma realidade ao mesmo tempo essa música muito delas tem uma letra que mostra que é uma pessoa totalmente mentalmente desequilibrada por perder uma pessoa e a outra o mesmo momento que aquela música ela ela a outra hora ela elogiava ela trazia poemas em relação a mulher hoje tem palavras dentro dela me refiro ao funk não que seja contra essas artes que degrina a imagem dessa própria mulher e a pergunta é essa música então ela acompanha um comportamento humano e ela faz ao mesmo tempo que cria-se um mercado onde muitos vai se vestir cortar o seu cabelo semelhante aquilo que a música está sendo direcionada a essas pessoas e uma outra seria mas o professor já respondeu sobre como seria o tratamento nos hospitais das pessoas que vivem num mundo que ele é completamente preconceituoso eu estudando psicologia eu pensando e como será que o a drag queen como será que esse pessoal quando eles precisam do atendimento hospitalar como eles são recepcionados lá como essas pessoas lá tratam o que acontece no âmbito hospitalar em relação a essas pessoas num país onde a gente vive seria essa as minhas perguntas eu queria falar também um pouquinho pelo amor de Deus professor Gleiton eu quero falar eu quero falar de música relacionando a isso inclusive eu quero falar de música relacionando a essa representação essa representação inclusive de gênero de sexualidade de coisas de sentido então vamos lá Anderson Vidal bem-vindo nos conhecendo agora está iniciando vejo que tem muitas questões a primeira questão que é interessante se falar sobre a questão da construção da música a música em si ela é um fenômeno social o que quer dizer um fenômeno social ela é feita para fazer relações acontecerem a gente pode ir de canções tribais em que tem basicamente a anotação de instrumentos como o tambor a tabaque que a gente vê nos povos tradicionais brasileiros em povos tradicionais africanos que até o nome do instrumento base é macumba e se popularizou como sendo algo pejorativo associado a coisas ruins no Brasil já trazendo o preconceito aí junto mas ela vem como prática cultural de contar histórias e explicar parte dos fenômenos entender parte do que aconteceu outrora no período da era medieval antes da pós medieval perdão que é o chamado a música clássica nem todo mundo tinha instrumento e não se tinha a vocalização os instrumentos inclusive eram basicamente focados para eliciar aquela vamos dizer ritmar bailes ritmar outras coisas e Beethoven com a nona sinfonia vem com a ódio alegria que é aquele introduz na ópera que antes era um virtuosismo só instrumental para demonstração de habilidades e eliciar sensações de aceleração e relaxamento como também contando uma história então vamos pegar essa questão clássica ela acompanha a música é um reflexo e é refletida pela própria cultura elas vão se derivando e se reorganizando quando eu falei daquela parte de criatividade dessa reorganização é justamente disso eu relato um fenômeno meu outras pessoas se sentem representadas repetem aquilo e algumas outras pessoas que é justamente um ponto que a gente tem que observar aqui não são representadas por aquela relação para se sentir incluída aquele grupo social começam a reproduzir aqueles padrões que ela acredita ou que fornecem para ela reforço social por exemplo a minha realidade não é o funk por exemplo como você estava falando é a realidade daquela pessoa ela descreve aquilo e aprendeu a viver naquela relação mas eu entendo aquela relação vamos dizer uma empatia eu começo a consumir e entender aquela 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 figura aquela forma de expressão e daí eu começo a me comportar e fazer escolhas similares para o meu grupo social que faz sentido eu começo a compreender não só a letra mas tudo que está à sua volta inclusive fomentar para que reproduza para ajudar aquele grupo social isso é uma relação sobre a questão de conteúdo do conteúdo da reprodução mercadológica da manutenção há uma tendência o mercado fonográfico ele é muito limitado no sentido de para se fazer uma música estourar virar hit vamos colocar assim tem muito dinheiro envolvido mais do que qualidade ou virtuosismo como o próprio Scorpions que você falou que prezavam pelo virtuosismo instrumental e falar de uma letra melancólica no sentido romântico da coisa o próprio Queen quando ele faz a Bohemia Rapisódia que é justamente uma ópera rock assim como Chico Buarque quando faz a ópera do Malandro ele traz um contexto de uma história completa com vários movimentos explicações os dois vêm com virtuosismo mas nem por isso eles estão atrelados a um comércio imediato e voltando a parte da comercialização e dessas que eu falo de canções descartáveis ou músicas descartáveis a um investimento inicial de alta grandiosidade aumenta a reprodução desse produto e daqui a um tempo ela é extinta se esquece tanto que a lógica de mercado não preza pela qualidade nem pela permanência mas um ganho imediato tanto que temos artistas de uma música só como a música do Jacaré do E.O.Box de Goiânia que eu acho que ninguém lembra que ficou popular no Brasil que vamos bater uma real dizer que eu sou o tal bater um papu no café é papu de Jacaré apesar do Jacaré ter vindo à tona nos últimos tempos talvez essa música reviva mas o que eu quero dizer é todas elas representam um momento histórico é um reflexo da pessoa e ela elicia aquela escuta da pessoa com aquela música remete as sensações atreladas ao grupo social quem aí não tem uma música de chacota uma música de piada uma brincadeira nossa essa música era a gente naquele local bota ela de novo pra gente ter aquela sensação é isso que remete então já o mercado fonográfico não importa especificamente com a qualidade tanto que existem grupos independentes que não atingem o que a gente chama de mainstream que é onde tem investimento financeiro muito não é aleatório aparecer inclusive pra cada um sugestões daquilo que já se escuta aparecerem propagandas agora de músicas inteiras no youtube ou em outros em outros streams de áudio pra quem não paga pra gerar já gera visualização e audição pra aquilo que já já monetiza gera dinheiro como também condiciona você a a a identificar aquela canção não parecer algo tão ineditivo olha isso parece que é legalzinho eu conforto e continuo consumindo então é essa grande gama de relações pegando nesse prisma sobre a questão do atendimento a questão do cuidado a indústria a indústria fonográfica hoje em dia tem investido dos últimos 10 anos pra cá com relação a representatividade trans transformista de todas as relações vemos Pablo Vittar Aretuza Love dentre outros o Mateus Carrilho dentre outros expoentes aqui inclusive Mateus é goiano né daqui e está nesse expoente nacional a Pablo vem pra cá de Uberlândia então a gente tem essas expressões que estão desmistificando demonstrando essa relação ampla de caráter habilidades né das suas sofrimentos e inclusive também das suas a maioria das expressões é vamos nos divertir a princípio é esse e essas personagens quando solicitadas a falar sobre suas dores eventualmente aparecem em suas canções vide a canção indestrutiva da própria Pablo que ela descreve sobre suas dores eu sou indestrutível eu estou sobrevivendo estou resistindo ela está demonstrando apoio ao seu grupo social e outras pessoas também se sentem representadas fora desse contexto então é interessante a gente parar pra cada canção que se vê escuta ela e veja o histórico sobre ela como ela foi confeccionada como ela foi produzida entenda com o contexto social que ela estava inserida como uma música que não sei se vocês sabem aquela do Claudinho Bochecha da da só love só love só love só love é uma paixonite para uma menina de 12 anos o que na época parecia entre aspas um pouco mais aceitável hoje não é ela fala dessa novinha era uma garota de 12 anos na favela e era aceitável naquela comunidade hoje em dia já é impensável aquele dia já era ruim nesse dia já é impensável nessa nossa sociedade quase 30 anos depois é impensável então é importante ver esses contextos históricos para entender o porquê e por último ela só vai se manter a canção acontecendo se ela tiver reforço social se não ela para de tocar na playlist ela some da sua história e você nem vai lembrar só quando alguém passar em alguma propaganda fazendo nossa é verdade tinha aquela música aquele cantor existia o Vini o que aconteceu com o latino cadê aquela cantora então a gente vai fazendo essas relações e isso reflete voltando só terminando sobre a Pabllo e esses exemplos demonstrando facilitando inclusive uma aceitação da comunidade desmistificando é uma pessoa é um ser humano que eu tenho que tratar bem não tem que tratar diferente ele não é mais para mim algo avesso a minha existência é basicamente isso se torna um pouco mais vou dizer assim aceitável aos incomuns mas na saúde a gente tem que tratar todo indivíduo como um indivíduo único essencial precisando a sua saúde e o seu bem-estar independente da área da saúde acho que eu falei demais de uma palestra aqui então vai Vinícius você queria falar também na verdade sim o que eu queria na verdade fazer é ser muito mais uma provocação o Anderson traz aqui uma série de questões no próprio discurso ele já produz algumas valorações então a minha provocação seria mais ou menos assim Anderson será que o mais adequado é tentar ler o presente tentar interpretar a materialidade desse tempo histórico será que é mais interessante ler o presente com as lentes do passado assim a sua fala quando você fala o que eu escuto assim gente eu tenho uma saudade do tempo antigo hoje está tudo tão diferente está tudo tão mudado é como se fosse assim análogo a pensar assim as crianças de hoje em dia já não vão mais para a rua as crianças já não brincam de queimada as crianças já não brincam disso ou daquilo hoje é só o tablet então assim qual que é a minha proposta para para te incomodar um pouco será que é mais adequado a gente ler o presente com as lentes do passado ou saber que o passado existiu estudá-lo analisá-lo e ver no presente as condições de possibilidade de um determinado discurso de uma determinada prática social fica aí a provocação e professor é eu gostei demais aí das explicações profundo e eu vi um nome e é o Eric Eric Burke ele foi meu professor o Eric eu vi o nome dele agora mas ele foi meu professor na área comportamental não mas a forma que eu queria colocar não era bem nesse sentido é eu vou voltar lá num pensador chamado Aurélio Agostinho o Agostinho disse que o tempo da nossa vida presente, passado e futuro ele é instantâneo então uma vez que eu comecei a assistir a palestra de vocês era um presente que já virou passado quando eu comecei a falar com você foi um presente que pra mim já é passado e o meu futuro é com vocês a minha vida se dá aqui com vocês nesse ponto eu sou meu agostiniano no sentido de pensamento dele a minha vida se dá em três tempos aqui pra mim é instantâneo mas a forma que eu queria colocar é que eu não eu não consigo ver a minha existência só olhando para o passado dela mas ainda assim ele faz parte da minha existência o que eu quis colocar é a um o que eu queria provocar é aonde tá o pensar desta música para o comportamento humano ainda sabendo que o comportamento mesmo na época medieval como foi citada havia barbaridades preconceito desrespeito mas o que eu queria colocar é é como foi colocado o mercado da música não pede virtude ele não exige virtude mas sim algo que relata o fenômeno de uma sociedade e me parece aí que eu não quero viver lá no passado e dizer que lá era melhor aí seria eu destruir um conhecimento de uma existência o que eu queria dizer é o seguinte aonde como e por que está é eu eu vi rápido eu vi uma mãe de um cantor do grupo chamado Racionais falando o próprio Ed Rock dando uma palestra dizendo que a mãe dele chegou nele e disse meu filho cuidado um pouquinho com a letra em relação a mulher eles estão a canção chamada Mulheres Vulgales Mulheres Vulgales Uma Noite e Nada Mais a mãe dele na palestra no canal Band ela chegou nele e falou meu filho cuidado com as três letras não é assim o Tupac ele falou sobre isso e o Snoop Dogg com a mãe dele eu falo de uma referência que eu já ouvi muito eu estou citando as que conheço ela também falou com ele com as letras das canções me parece eu queria que vocês falassem que essa história olha veja bem perdi um exemplo de música perdi minha namorada fui pra casa dela posei a noite inteira na porta da casa dela esperando ela sair até de madrugada me parece que aí é um viés muito complicado que eu ia entrar que eu não vou entrar mas assim que suscita alguma coisa que traz alguma coisa pro comportamento da sociedade porque mudou bastante está mudando bastante e às vezes a gente fica perguntando mas aonde está a causa de tal mudança no meu mundo agora tem coisas aí que estão sendo colocadas no mercado e letras que estão inconscientes dessas pessoas automaticamente estão fazendo parte do inconsciente dessas pessoas ou não é nesse sentido que eu queria colocar nesse sentido não dizer que Romeu e Julieta Macbeth era história de amor uma tradução errada aquilo são tragédias de Shakespeare então não dizer que o romantismo foi bom ou tudo bom mas assim a gente está vivendo isso hoje a gente está vivendo aí desculpa até a colocação mas eu vou colocar de jovens que é um exemplo do que eu vejo dois, três anos sobe num carro e dança uma música em que as letras são totalmente degrine assim de baixo em cima quem está lá dançando então eu não compreendo aí eu não consigo compreender eu não consigo eu acho só para digitar um segmento aqui agradeço a sua a sua colaboração eu acho que tem coisas assim que a gente de fato precisa ver no âmbito da nossa intimidade mesmo assim no âmbito da nossa psicoterapia da nossa análise acho que tem questões que são que vão mais para essa direção tá Ana mais alguma questão Oi Vinícius por enquanto não tudo ok pessoal então na ausência de novas perguntas eu vou encerrar a nossa mesa novamente agradecendo gente que noite boa mesmo assim eu tenho acompanhado aqui como a nossa mesa tem reverberado né como as discussões tem reverberado aqui nas redes sociais entre vocês nas suas colocações de fato para mim foi uma noite muito prazerosa primeiramente óbvio por estar com vocês né e obviamente tratando de temas que são tão caros né e eu não quero deixar de fazer né uma uma costura né do próprio periódico com o que nós discutimos hoje né nós tivemos três apresentações bastante diferentes uma da outra né uma para falar de covid e os seus efeitos mais orgânicos e psicológicos outros para falar de música e análise do comportamento e outros para falar sobre gênero sexualidade psicologia social experiência de pessoas trans enfim temas muito diferentes que remetem novamente àquilo que nós nos propomos né a tratar sobre psicologias né a psicologia no plural e de psicologias que elas são dinâmicas que elas se movimentam que são fluidas né aproveitando ali os gestos do 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 professor Ana Tereza muitíssimo obrigado professor Gleiton muitíssimo obrigado professor Leonel muitíssimo obrigado a anas monitoras muitíssimo obrigado pelo auxílio cada um e cada uma de vocês que esteve hoje nessa noite conosco que participou né existem diferentes formas de participar às vezes participar quietinho também é um modo de participação né aqueles que não participaram aqueles que participaram vieram aqui no chat mostrar as suas as suas contribuições as suas questões enfim meu muito obrigado tá o periódico ele está no site da Unifam tá do centro acadêmico centro universitário Alfredo Nasser me vieram me falar de centro acadêmico como tinha um outro vale centro universitário Alfredo Nasser lá na aba editora depois periódicos tem lá psicologias em movimento você clica se cadastra e você pode submeter as os seus manuscritos tá leiam antes as instruções aos autores e façam dessa dessa maneira tá ok muitíssimo obrigado de novo gente eu adorei muito 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 dos palestrantes alguém olha o Gleiton trouxe aqui o link ó perfeito muito bom alguém quer se despedir Gleiton Ana Tereza e Leonel sim ontem um agradecimento a todas e todos aqui presentes e todes a quem não se identifica com o gênero já pra gente começar a fazer essa fala mas uma coisa interessante o debate de música ainda vem muita coisa e tem umas preposições de artigos e coisas para se falar sobre essa temática e de cultura no fim das contas a gente está falando de uma expressão de cultura no sentido amplo e de arte expressão artística dessa cultura sim então é interessante buscar sobre essas questões que por isso que esses temas inclusive se abarcam do que não tem já de música de covid que já tem inclusive direitos autorais destinados a do que já não tem de músicas relacionadas a esses outros temas então estamos todos envoltos nela muito grato mais uma vez Leonel vamos lá eu queria agradecer de novo a participação de todo mundo que enviou perguntas aí no chat alunos e alunas é o brinco que eu estou assim cheguei na Unifam no semestre passado agora estou chegando presencialmente estou reconhecendo os alunos e vendo os colegas e foi um prazer especialmente dividir a mesa na Tereza e Gleiton obrigado pelas contribuições e estamos juntos muito bem queria agradecer a todo o pessoal que esteve aí aos meus colegas de mesa que a gente puxando a fala Leonel que a gente tem oportunidade de dividir mesas mais para frente pessoalmente há alguma possibilidade de a gente tirar uma foto de a gente fazer uma foto aqui sim ou não acho que depende da configuração de cada zoom será eu não sei como é que faz isso gente canto superior direito visualizar virou aí está vendo gente pronto consegui gente quem puder ligar a câmera hoje é um dia tão especial para a gente acho que seria legal que a gente registrasse esse momento vamos lá 5, 4 vamos ligar nas câmeras 5, 4, 3 2 vamos lá muito bem sorrindo sorrindo foto foto foi obrigado gente beijinho beijinho feliz dia aos psicólogos feliz beijinhos 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 Obrigado.